Ah, sim. Boa tarde, pessoal. Começamos hoje mais um episódio aqui do Leitura Crítica. Meu nome é Robson Rocha de Souza Júnior, sou professor do Departamento de Ciências Humanas da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Barbacena, e coordenador desse projeto, o Leitura Crítica. O Leitura Crítica é sediado na UENG, Unidade Barbacena, mas conta com a participação de vários professores, estudantes, pesquisadores e demais interessados sobre os temas tratados nesse projeto. Esse é o segundo episódio do nosso projeto, que foi inaugurado com o debate sobre a obra O Genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias Nascimento. Fica já aqui o convite para quem não pôde acompanhar ao vivo, que possa acompanhar esse debate que está gravado aí no nosso canal. E hoje nós vamos debater talvez a mais importante obra de um dos maiores também pensadores brasileiros, que é a Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Para debater essa obra hoje, contamos com dois debatedores, que também fazem parte do Leitura Crítica, embora não sejam da UENG, são aí parceiros do projeto. Matheus Boni, que é cientista social e mestre em ciências sociais pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, e doutorando em sociologia pela Federal do Rio Grande do Sul, também especialista em políticas públicas do Estado do Espírito Santo. E Wilson Medina, cientista social, mestrando em sociologia também pela URGS, e também quase economista, né, Wilson? Em breve aí, mais uma titulação. Eles vão fazer o debate e eu realizarei a mediação desse debate, uma mediação mais participativa, né? Eu sou também cientista social, mestre em ciências sociais pela UFJF, a Federal de Juiz de Fora, e doutorando na Federal do Rio Grande do Sul. Portanto, temos aí um vínculo institucional, né, e esperamos expressá-lo aqui numa, vamos dizer, num jogo de equipe, né? O objetivo do Leitura Crítica, né, só apresentando aqui rapidamente o projeto para quem está chegando agora, né, é colocar em debate algumas obras de grandes pensadores, pensadores da tradição crítica nacional e como eles também impactaram a nossa sociedade, a formação da nossa sociedade historicamente, né? Por isso, o debate está dividido em três blocos, né? No primeiro deles, vamos discutir como essa obra específica insere na biografia do autor e no contexto histórico em que ela foi produzida. No segundo bloco, vamos discutir quais são as principais influências e contribuições teóricas, metodológicas e práticas dessa obra, né? E para fechar o debate, no terceiro bloco, vamos nos voltar para analisar qual é a atualidade da obra, né? Bem como suas principais limitações também. Bem, antes de passar a palavra para os nossos debatedores, né, para a gente iniciar o primeiro bloco, eu separei aqui uma pequena biografia para a gente introduzir o debate, né, retirada de um livro, Introdução ao Brasil, Banquete no Trópico, né, que é organizado por Lourenço de Plantas Mota, Cuja parte dedicada ao Celso Curtado é escrita pelo, também recentemente falecido, infelizmente, né, Francisco de Oliveira, também um grande intelectual brasileiro, que reconhece, né, em sua obra a influência que Celso Curtado teve na sua produção, né? Então, um pequeno parágrafo aqui, eu acho que é interessante para a gente introduzir e situar o autor, né, dentro dessa tradição, complexa tradição brasileira, tá? Então, me permitam ler aqui rapidamente esse parágrafo. Celso Monteiro Furtado nasceu em Pombal, no sertão do estado da Paraíba, em 26 de julho de 1920. Fez os estudos básicos na capital do seu estado, completando-os no Recife, e graduou-se em Direito no Rio de Janeiro. Convocado, faz uma Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira, na Itália. Volta à Europa, doutorando-se na Universidade de Paris. Regressando ao Brasil, entra no serviço público do estado do Rio de Janeiro, e logo depois, em 1948, aceita o cargo de economista na então nascente Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, berço de original pensamento latino-americano. Em Cambridge, Inglaterra, em 1958, edige seu livro clássico, que hoje vamos debater. No Brasil, outra vez, é nomeado diretor regional do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e no grupo de trabalho de desenvolvimento do Nordeste, edige um famoso relatório que assentará as bases da Superintendência de Desenvolvimento Nordeste, a Sudene, de que será superintendente sobre os presidentes Juscelino Kubitschek, Jani Quadros e João Goulart. Eixo último, será ministro extraordinário do Planejamento. O golpe militar de 1964 caça seus direitos políticos, que somente serão recuperados dez anos depois. Convidado pela Universidade de Paris 1, a Pantheon Sorbonne, será professor de desenvolvimento econômico por duas décadas. Regressa ao Brasil e assume o cargo de ministro da Cultura na presidência de José Sarney, a fim da qual retira-se praticamente da vida política. Em 1997, é eleito membro da Academia Brasileira de Letras, em reconhecimento da sua vasta e importante obra intelectual. Então, esse é um pequeno panorama de quem foi Celso Furtado. E, com base nesse panorama, já dá para notar a importância, o peso dele, inclusive, na vida política nacional. E é um convite, então, para a gente iniciar esse primeiro bloco com a questão de como a obra se insere na biografia do autor e no contexto histórico em que foi publicado. Então, estejam à vontade. Tem que começar, Matheus? Pode, pode ir. Deu? E aí, Matheus? Pode. Pode. Ok. É, a biografia já dá uma ideia da grandeza do Celso Furtado, né? Um homem múltiplo, né? Foi advogado, soldado, parte pouco lembrada, economista, gestor público, professor. E, acho que, acima de tudo, foi um grande intelectual público. Que também tentou traduzir suas ideias em ação. Que dá uma tônica também da influência, né? Passou por governos diversos, criou órgãos importantes, ou, de certa maneira, influenciou a criação desses órgãos, né? Como a Sudene, o BNDES. Além da economia, né? O fato pouco conhecido também, foi ministro da cultura. Além do planejamento. E, acho que foi um dos precursores, eu não digo nem no Brasil, um dos precursores internacionais da ideia de economia criativa, por exemplo. A ideia de que cultura, conhecimento, podem ser ativos econômicos. se corretamente utilizados. Eu me lembro que, há muito tempo, eu li uma entrevista com o Celso Furtado, naquela revista Caros Amigos, que eu não sei se existe ainda. E o Celso Furtado, ele fala da primeira influência intelectual dele, né? Que é Augusto Conte. Diz que o pai dele era um positivista. e ele, assim, bem novo, leu obras do Augusto Conte. Te assimilou, né? Então, essa crença dele, de que o conhecimento científico, tecnológico, pode orientar a ação, né? É um guia privilegiado para a ação. Talvez ele tenha assimilado ali. E, talvez, alguma coisa que alguns críticos falaram, que é uma postura meio tecnocrata também, né? Que, talvez, que eu acho que deve ter mais a ver com a trajetória dele como gestor e intelectual público também. O Celso Furtado teve, é muito transparente, assim, para quem conhece literatura, uma influência muito forte do keynesianismo, né? Na obra dele. E dessa ideia, né? De comum a muitos pensadores do Brasil, como Gilberto Freire, e o Caio Prado Júnior, que foram influências importantes para ele também, de que a gente conhece o país pela história. Então, ele era um homem de ação também, né? Ele agia no presente, mas ele fazia isso com o olho no passado. Então, a interpretação dele do Brasil é uma interpretação histórica, né? Não é aquele tipo de economia formada em modelos abstratos, daquela historinha do Robson Kruzwein na ilha, né? Que Marx criticava. Ele tinha esse propósito, né? De fazer uma interpretação do conjunto da história econômica do Brasil, que ele começou fazendo na tese de doutorado dele, na Sorbonne, né? Sobre a história colonial. De certa forma, aperfeiçoou com o trabalho dele na CEPAL, né? O órgão da ONU que fazia pesquisas econômicas sobre a América Latina ainda faz, né? Ainda produz muito trabalho de qualidade. Essa passagem dele pela CEPAL foi como se fosse um segundo doutorado, né? Pela intensidade do aprendizado. E a formação econômica do Brasil, de certa forma, traz o resultado dessas pesquisas e da prática, né? Do estudo sobre a história colonial, história econômica colonial, na Sorbonne, e dos estudos, né? Que ele coordenou na CEPAL, sobre a economia latino-americana e sobre a economia brasileira em particular. Então, ele traz nesse livro uma visão que a palavra com Keynesianismo, mas também com economistas do subdesenvolvimento, desenvolvimento, como o MIRDAL, e trazendo também desse pensamento histórico e político brasileiro, né? O Caio Prado Júnior, o Gilberto Freire, e traz, incorpora também essa ideia de que a economia não é de um modelo real, não obedece a modelos abstratos, mas depende de todo um complexo de instituições, de tecnologia, de condições, influências externas, né? A posição do país no sistema mundial, que ele dividia entre centro e periferia, e também as reflexões da CEPAL, principalmente o Raul Previch, que trazia essa ideia das posições desiguais, das trocas desiguais no sistema mundial. E tem essa, e com essa ideia, né? Tipo, você precisa conhecer bem da onde de veio para saber para onde vai. Eu acho que é, esse é um, uma mensagem que ele passa muito clara. Se o Brasil quer se desenvolver, quer prosperar, precisa saber da onde veio toda essa miríade de problemas, né? De, do subdesenvolvimento, até para conseguir aprender com o passado e construir o futuro a partir do presente. Eu passo a palavra para o Wilson. Eu só queria aqui fazer um comentário, né? E já puxando para alguns elementos que eu acho importante a gente tentar aqui, esclarecer, né? E talvez o Wilson possa ajudar a gente nisso, que é justamente a importância da participação dele na CEPAL, né? Para ele ter produtores, o Matheus mencionou isso, né? E como, né? Esse pensamento dele vai se refletir, por exemplo, na atuação dele no BNDES, né? No qual ele foi diretor. Sim. Primeira coisa, assim, talvez em relação à obra e tal, é que, na verdade, quando ele escreve, ele tenta entender, tipo, né? Ele escreve num momento onde tinha ali, né? Um certo entusiasmo, pelo menos uma ilusão da ideia, tipo, de o Brasil se projetando como uma economia moderna, né? Tipo, industrial, industrial, competitiva e tal. E ele escreve essa obra para tentar entender como que teria chegado a essa condição e tal. E aí ele vai construindo todo, né? Tipo, todos os triplos, entendeu? E vai tentando mostrar quais as ideias, né? Tipo, as ideias econômicas, políticas e tal, né? Principalmente econômicas, que dominavam em cada um dos ciclos. E ele tentou entender como que foi possível, por exemplo, né? Tipo, tendo em vista que até então o que era predominante era sempre essa concepção ortodoxa, entendeu? Tipo, da ideia, tipo, de livre mercado, até porque, enfim, né? você estava de um território colônia e tal, como que foi possível essa virada de jogo e tal. Daí vai mostrar que, bom, foi a partir de um momento de crise, assim como o Mannheim, vai falar da ideia força, que é uma concepção sobre o mundo, que ela só pode ser colocada em xeque dentro, né? quando as coisas param de funcionar como estavam previstas e tal. E aí vai pegar, vai ver que aquilo ali, tipo, abre precedentes, né? Tipo, para que grupos que vão ser identificados posteriormente como papelistas ou positivistas, né? Vão dar outros... Vão dar... Vão tentar criar... Não vão fugir necessariamente da ortodoxia, mas vão tentar criar uma... Uma via de recuperação econômica e tal, né? Tipo, tentar desvincular, mesmo que temporariamente, né? Do padrão ouro, né? Uma forma de instigar a economia e tal. Isso teve um efeito, por exemplo, de criar uma economia... Uma economia... Uma indústria leve em alguns ambientes urbanos e tal, né? Tipo... E aí isso, bom, isso criou, né? Já criou, digamos, uma linha alternativa de, né? Tipo, de interpretação, né? Uma ideia-força, tipo, marginal que estava ali e tal. Até chegar num outro momento de crise, né? Tipo, mais evidente e tal. Tipo, que aí, tipo, já... Que, né? Uma crise econômica mundial, né? Que é de 29 e tal. Mas também, tipo, integrada a outras crises locais, né? Tipo, crises, tipo, políticas sociais que vinham, né? Tipo, né? Desde o meio urbano, no meio... No meio rural e até dentro de algumas instituições como o Exército, né? Tipo... E aí ele vê, por exemplo, como que essa crise abriu precedentes para uma nova investida e tal. E aí, enfim, tipo... E aí, pra isso, né? Pra... Na construção, digamos, de uma alternativa se possibilitou, digamos, um plano de desenvolvimento, né? Tipo, pro país e tal. E é isso que ele tenta ver, assim. Tipo, é isso que ele tenta ver, né? Tipo, ele tenta explicar como que essas coisas são e tal. E a relevância, então, tipo, a relevância, né? Dentro desse contexto, justamente porque ele não só explica por que as coisas acontecem e tal, mas, como o Matheus falou, por ser um teórico público e tal, ele tenta não justificar, necessariamente, assim, né? No sentido de, ah, simplesmente comprar, né? Comprar a ideia, tipo, como, né? Um valor propriamente e tal. Mas tenta mostrar a necessidade, digamos, daquilo, né? Tipo, mostrar como que é necessário, por que é necessário, digamos, esse modelo, né? Tipo, de desenvolvimento para que sane, digamos, né? Que sane não apenas a crise econômica, mas as outras crises, né? De políticas e sociais. Porque, a partir de um modelo de desenvolvimento de criação de riqueza maior, entendeu? Pode ter uma maior, uma, digamos, uma consolidação democrática, né? Tipo, maior e tal. Esse é o grande, digamos, talvez, o grande valor da obra dele, né? Tipo, dentro do contexto e tal. Tirando as questões, né? Tipo, de teóricas, enfim, tipo, e aí tu falou da Cepal, tipo, bom, ele era o segundo homem da Cepal, né? Tipo, ele era, depois, tinha o Previch, que é o cara que vai, de certa forma, vai colocar, vai desarticular, digamos, vamos a desarticular, não, porque, enfim, tipo, o mundo, os países centrais continuam impondo essa perspectiva até hoje para nós, mas ele vai, pelo menos, naquele momento, ele consegue desarticular a legitimidade da teoria, da teoria das vantagens comparativas, das vantagens comparativas do Ricardo e tal, e legitimar, por sua vez, um processo de industrialização nas periferias e tal. E ele mostra, tipo, o Previch mostra claramente, né, tipo, na época, ele consegue, digamos, desarticular isso, e teoricamente, e hoje, com os dados que a gente tem, entendeu, já saiu já da disputa teórica, a gente tem dados para mostrar que, na verdade, como é falho essa concepção ricardiana, né, que até hoje embasa as relações, né, tipo, as relações econômicas, a OMS, a própria ONU, né, tenta impor essas coisas, tipo, né, o Reiner fala, né, como que os objetivos do milênio, que são tocados pela ONU, tipo, na verdade, são embasados nessa concepção teórica, que é falha, né, tipo, teórica e empiricamente e tal. E aí, enfim, tipo, nesse contexto, ele consegue mostrar, né, tipo, ele pega essa concepção do, essa concepção do Previch, né, tipo, pega a macroeconomia do Keynes também, que é uma coisa, no momento ali e tal, pega a, a sociologia do conhecimento do Mannheim, e pega também, né, esse princípio positivista da construção de um conhecimento objetivo sobre os, sobre os fenômenos, né, tal. E aí, ele consegue, né, tipo, consegue articular tudo isso, numa, sintetizar tudo isso numa obra para explicar, por exemplo, o atraso de um país, né, e a possibilidade de avanço no país, de uma forma muito clara, né, muito, 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 que até hoje, assim, tipo, né, a objetividade, a clareza que ele coloca as questões, assim, sabe, tipo, sem apelos para, como o Matheus falou, para conceitar modelos abstratos, que, que não dizem nada, tipo, que, como se o mundo fosse estagnado, como se a, não, não interessa se tu é pobre, né, e é especializado a, a catar, digamos, a catar frutas que caem da árvore, porque tu não consegue, tipo, nem plantar, porque tu não tem, tipo, tecnologia suficiente para isso, outro é o país que tem, que está na ponta do desenvolvimento tecnológico, entendeu, tipo, ele consegue, tipo, mostrar claramente, né, quais, o porquê do atraso, né, e qual o caminho, qual o caminho para se avançar, né, tipo, se avançar, tipo, e construir uma ordem, né, mais justa, mais democrática e tal, né, ele consegue mostrar quase, ele também mostra claramente, né, não necessariamente nessa obra e tal, não necessariamente na formação econômica do Brasil, mas ele mostra claramente, também em outras obras, tipo, em discussões e tal, que ele faz, como que há, né, um desenvolvimento econômico, né, ele é necessário, né, ou quase um pré-requisito para uma construção de uma sociedade democrática e tal. Eu queria lançar a luz sobre uma coisa que você mencionou, e talvez nos demorarmos um pouco mais nesse debate, que é o significado da CEPAL nesse momento histórico, né, que você mencionou a figura do Prebsch, né, mas seria interessante a gente tentar aqui esclarecer um pouco mais, né, para os ouvintes, o que é realmente a CEPAL, né, ainda que não de forma profunda, mas e como isso se insere nesse contexto no Brasil, né, a gente estava aqui conversando antes, o Matheus mencionou, né, essa ligação do Furtado com o Varguismo, eu acho que, como é que a CEPAL se relaciona com isso, né, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, não sei, Matheus, Wilson. Quer começar, Matheus? Bom, o Furtado, ele foi membro do DASP, né, os DASP eram departamentos que o Getúlio Vargas criou, durante o Estado Novo ainda, né, no período do Vargas autoritário, para tentar racionalizar a administração pública. Então, de certa forma, foi um intelectual orgânico, mas eu nunca vi na obra do Celso Furtado uma tendência a fazer uma teodiceia, sabe, ou melhor dizendo, como Raimundo Arron, uma sociodiceia, né, justificar o regime varguista, ou mesmo os governos democráticos, ditos populistas que vieram depois, me parece que ele sempre estava tentando buscar conhecimento, evidências e debates e argumentos para construir, né, ele tinha uma visão construtiva, produtiva dessa atuação dele. E depois, posteriormente, né, ele fez o doutorado dele e trabalhou na CEPAL, que é um conselho, né, de desenvolvimento, que forma uma espécie, seria assim, no nível latino-americano, né, o órgão da ONU, a CEPAL, e no nível latino-americano seria algo semelhante ao IPEA brasileiro. Tentar fazer uma analogia com alguma coisa bem próxima, assim, né, uma espécie de usina de ideias, de pesquisas, de debates, e foi uma espécie de centro de difusão, né, da divergência latino-americana, né, e de produção de ideias, de informação que fosse útil exatamente para que os Estados latino-americanos fizessem o seu caminho de desenvolvimento. E o grande teórico da CEPAL nesse período foi o Raul Prebich, um economista argentino que ele formulou a teoria das vantagens comparativas, quer dizer, das trocas desiguais, né, ele negou a teoria das vantagens comparativas, confundi aqui. Então, que explica o subdesenvolvimento pela desigualdade de nível internacional, de certa forma, o Furtado traz isso até para o nível interno dos países, né, quando ele analisa a trajetória do Brasil, ele vê o Nordeste, né, de onde ele veio, como o primeiro centro da colonização, né, um lugar que, onde se produziu o maior excedente, e posteriormente, com mudanças de ciclo, né, depois do ciclo do açúcar, do pau-brasil e do açúcar, o ciclo da mineração que deslocou o centro para Minas, depois o ciclo do café que deslocou o centro para São Paulo, e essa, essa, se, essa posição que o Nordeste foi adquirindo, né, a desigualdade regional foi a grande preocupação dele para, para bancar, né, e ser o primeiro gestor da Sudene. e, claramente, né, também aliado com a participação dele no Estado Novo, mas também não no sentido da até odisseia, né, do papel do Estado para combater essas desigualdades, inclusive regionais, porque ele não via como a sociedade brasileira poderia ser democrática com desigualdades tão extremas, tão radicais, tem, de certa forma, incluir um contingente maior da população, né, sem que a classe trabalhadora de todas as várias, das diferentes, de todas as regiões se sentissem partes da nação. Então, faz a palavra para o professor. Tá. Cara, a grande importância da CEPAL é que ela criou uma teoria econômica que explica, né, o porquê que os países centrais da época se desenvolveram e tal, e mais que isso, ela estabelece um modelo econômico que, tipo, direto ou indiretamente vai ser o que vai dar base para a recuperação da Europa e para o desenvolvimento dos tiros asiáticos, entendeu, e do Japão e tal. A gente dá uma ideia, assim, o Heiner fala, por exemplo, da disputa que tem ali, né, dentro do governo americano para a recuperação da Europa, né, né, dado que, tipo, tinha ameaça vermelha do outro lado e tal. E aí, tipo, em relação à Alemanha, pelo menos, tinha dois grupos, tinha dois secretários que tentavam, né, disputavam o modelo de recuperação desse país e tal, que era, se não me engano, é o Morgenthal e o Marshall, claro, né, tipo, e o Morgenthal, tipo, basicamente ele defendia, tornar a Alemanha um país agrário e tal. E o Marshall, né, tipo, falava que não, foi lá, tipo, falava que isso seria problemático. O próprio Hoover, que depois vai se tornar presidente dos Estados Unidos, fala que, tipo, ele visita a Alemanha no pós-guerra, né, e fala, olha, tipo, é ilusório achar que vai fazer, na época a Alemanha tinha 20 e poucos, 24 milhões de habitantes e tal, ele falava que era ilusório achar que aquela população poderia voltar a ser uma população agrária, ele falou assim, que só se, tipo, eliminassem toda a população, né, ou, tipo, tirassem ele daquele território e colocassem outras pessoas para que aquela, né, para que, para que, para que aquele território volte a ser um território explorado economicamente como, né, um, como uma economia agrária e tal. Aí, tipo, o que acontece, cara, é que a CEPAL, ela conseguiu, tipo, né, o plano Marshall, se pegar para ver, muitos dos princípios da CEPAL são, né, tipo, daquilo que foi, né, elaborado, teoricamente, dentro de um sistema mais coeso, entendeu, tipo, vem da CEPAL, entendeu, tipo, na verdade, tem ali o senso prático, né, do Marshall, não se tira o mérito dele, entendeu, o cara é muito inteligente, muito articular e tal, mas, assim, se a gente pegar para ver o corpo teórico, sistemático, assim, que consegue explicar, assim, aquela coisa de, né, vamos sentar na sala de aula de uma universidade e vamos discutir o que que fez, assim, né, a última grande inovação na teoria econômica foi a CEPAL que fez, assim, o resto, na verdade, ele está se requentando até hoje, assim, sabe, volta e meia se requenta, pega lá, sei lá, o Samuel, pega até o, 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 o Stieglitz, pega o, o, o Krug, o Krugman, esses caras, tudo, na verdade, de certa forma, eles estão requentando ideias, tipo, passadas, claro, como ele disse, né, isso não tira o mérito, né, deles de conseguir, tipo, reviver, enfim, outras ideias, conseguir impor, mesmo que seja, enfim, por questões políticas, né, que essas ideias são alavancadas e tal, mas, assim, voltando à questão da CEPAL, o grande, o grande mérito da CEPAL é conseguir explicar por que que os países ricos se tornaram ricos, entendeu, e sistematizar um modelo teórico que dá base, por exemplo, para a recuperação europeia e para o desenvolvimento dos tigres asiáticos, do Japão e tal, é isso, tipo, ela derrubou muitos mitos, por exemplo, a ideia de que também, ah, depois de ser até pervertido, no caso do Brasil, a ideia de que o capital estrangeiro vai, né, vai desenvolver um país, isso é, isso não tem cabimento, entendeu, não tem como, sabe, esperar que um, né, né, que um país vai, tipo, de bom grado, vai, digamos, transferir tecnologia, né, tipo, de última ponta para um outro país, entendeu, tipo, ela percebeu que, na verdade, tipo, que o desenvolvimento se constrói de dentro para fora, assim, sabe, tipo, e de dentro para fora mesmo, porque não adianta ficar fechado dentro, como foi no caso da ditadura militar brasileira, que se fechou, entendeu, tipo, não preparou as empresas para, né, para disputar o mercado lá fora, tipo, obviamente, né, na primeira crise, né, claro, tipo, isso, né, isso trouxe todos os problemas à tona, então, enfim, como foram as crises de 73 e de 79, né, do Petróleo, enfim, então, acho que a grande importância da Cepal é isso, ela é o único modelo teórico, então, que consegue explicar claramente, tipo, depois tem outros caras que vão falar, vão tentar explicar, por exemplo, pega o Chang, pega o Heider, pega, sei lá, a Mazzucato, entendeu, esses caras vão, né, vão tentar, vão muito também basado nessa coisa da Cepal, embora é difícil esses caras darem, darem, né, se referirem à Cepal como, né, como os autores da Cepal como uma... Não, só desdobrando, porque eu achei bastante interessante o que vocês mencionaram, né, sobretudo essa questão do planejamento econômico, planejamento racional para o desenvolvimento, né, algo que marca a obra, tanto a obra como a atuação de Furtado, né, e nesse sentido, para a gente, talvez aí, já fechar esse bloco, eu queria que vocês comentassem um pouco, né, de que forma essas ideias do Furtado acabam se materializando, se consolidando no Banco Nacional de Desenvolvimento, né, o BNDES, que acaba, com raras exceções, conduzindo, né, o processo de desenvolvimento nacional nas suas várias etapas, né, e aí o Furtado está ali no começo desse, é, claro que o BNDES foi criado antes, em 1950, mas ele é ali um dos seus primeiros diretores, eu queria saber como é que vocês pensam, né, essa influência do Céus Furtado no BNDES, pelo menos até ali o fim da ditadura militar, né? Sim, quer começar, Matheus? Vai você agora, Wilson. Tá. Cara, talvez aí seja a, não diria a originalidade do, do, do Furtado em relação à, né, a teoria econômica do Keynes e tal, porque, tipo, existia um cara que fazia isso antes e tal, que o Furtado, ele percebia, né, mas ele tinha uma sensibilidade maior, assim, tipo, ele percebia que o desenvolvimento, ele dependia claramente da integração, assim, sabe? Ele percebia, tipo, que a, não, não tem, tipo, como desenvolver um país, tipo, colocando à margem, né, boa parte da população, na verdade, isso enfraquece o próprio, o próprio crescimento econômico, o próprio desenvolvimento econômico pra ele, sabe, tipo, então, por exemplo, uma diferença ali, né, no modelo teórico, dele pro Keynes, é que, por exemplo, o Keynes, ele não é, tipo, dado, né, a sua realidade que ele tinha como referência, fazia grandes distinções, não fazia nenhuma distinção sobre a renda, por exemplo. Já, tem um outro, um outro autor que é muito semelhante a Keynes em muitas coisas, mas, talvez, difira do Keynes na questão de, justamente, por diferenciar a renda, que, né, o Keynes tem como referência, né, grande referência do Maltos e o Kallek, que é um economista brilhante, tipo, polonês, que cria uma teoria junto, assim, paralela a Keynes, muito semelhante, embora nenhum se conhecesse e tal, vai fazer, vai criar isso, tipo, com base em Marx e tal. E aí, tinha essa coisa da, o Celso Portanto também tinha essa coisa da, de perceber as diferenças da renda e como isso poderia afetar a economia, né, tipo, o desenvolvimento econômico a médio e longo prazo e tal. E aí, tipo, a grande, tipo, o grande, digamos, efeito, o Celso Portanto nessas instituições e tal, foi, né, tentar buscar um, meios de integrar, né, tipo, de integrar a população marginal na economia, mas não por benevolência, mas porque isso teria um efeito prático positivo, entendeu? Porque isso, basicamente, ampliaria o mercado. E o capitalismo moderno, né, é uma economia de massa, assim, tipo, né, né, quanto mais pessoas integradas, quanto mais as pessoas estiverem assimiladas ao mercado de trabalho, quanto mais qualificadas elas forem, quanto mais bem remuneradas elas forem, mais elas vão consumir, entendeu? Tipo, mais isso vai demandar, digamos, da produção, mais isso vai demandar, digamos, da qualificação, né, tipo, dos fatores de produção, tanto do capital quanto do trabalho, entendeu? Tipo, isso torna-se um ciclo virtuoso, entende? E aí, ele foi o cara que tentou articular isso, quando, 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 enfim, controlou essas instituições, né, quando estava no comando dessas instituições e tal. Eu acho que esse é o grande, é o grande, o grande legado dele, assim, sabe? Tipo, que até hoje, embora, até hoje isso seja claro, entendeu? Ainda assim, é uma coisa que, que está em disputa, né? Tipo, então, por isso que deixa mais, mais evidente ainda, tipo, o legado dele, assim, né? Tipo, Matheus? É, eu não tenho um conhecimento muito bom da história do BNDES, né? Mas, o sentido que teve de financiar o investimento produtivo, né? Financiar, fomentar o desenvolvimento, eu acho que é bem coerente com a perspectiva do Celso Furtado. Como disse o Wilson, também, a questão da integração social, né? Tem uma integração, além da demanda efetiva, lembrar a própria produtividade também, né? Ganhos de produtividade, por uma população mais escolarizada, uma infraestrutura que alcança o território de uma maneira mais equilibrada, né? Fica concentrada em um ponto. Mas, o BNDES tem uma história complicada, né? Um pouco que eu conheço também, porque em algum momento ele foi convertido em um banco de fomento de privatizações. Sim. Também, inclusive, voltou esse papel agora. Pois é, pois é. Assim, é interessante porque, embora o BNDES tenha sido importante durante toda a história, né? Do desenvolvimento econômico, desde a sua criação, ele teve papéis distintos, né? E até para fechar, eu acho que o interessante desse bloco, né? é que quando os militares tomam o poder, inicialmente havia essa associação do BNDES com o varguismo, né? Não por acaso, ele foi criado por Vargas e o Celso Furtado tinha toda essa proeminência no banco, né? Eles inicialmente afastaram o BNDES, né? Relegaram ele ao segundo plano, mas depois viram que não tinha muito outra saída, né? Reformularam, criaram uma fonte de recursos permanente e a partir do BNDES, por exemplo, aplicaram a primeira política anticíclica, né? O segundo PND, que foi fundamental na crise do petróleo, né? E, enfim. Mas é interessante notar como que o Celso Furtado, ele tem um papel importante, inclusive inicialmente ali no regime militar, de ser, de marcar o banco, tanto que os militares inicialmente, não, 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 não quero muito isso aqui, não. Mas acabou se sobrepujando pela importância, né? Que o BNDES acabou assumindo na história do país, né? E quer ver um outro ponto, assim? É só perguntar. Econômica... Alguém? Interrompeu alguém? Eu fiz só um comentário, assim. Os militares tiveram que se render à realidade, né? Eles implantaram uma política de austeridade muito dura nos primeiros anos, mas logo viram que seria mais interessante incentivar o desenvolvimento. dentro daquele quadro que a gente vê, né? Concentrando mais renda, reprimindo salários, Deus... Exato. Exato. Não, e uma ilusão, né? Porque é interessante, a ditadura militar, ela cria um regime híbrido, economicamente híbrido e tal, né? Porque, voltando ao BNDES, a concepção do Furtado era muito clara em relação a isso. Tipo, como é que é a estrutura econômica, social, de um país atrasado, né? De um país pobre. É basicamente o que é? É a riqueza concentrada, né? E tal, o país não industrializado, uma riqueza concentrada, tipo, e basicamente vivendo de importação, de manufaturados e tal. Como é que é a estrutura econômica, social de um país desenvolvido? É um país onde tem, tipo, um poder de... disperso, né? Tipo, ou seja, integra toda a população no mercado, né? Tipo, tanto de trabalho quanto de consumo e tal, e produz manufaturados, né? E exporta manufaturados. O que é que a ditadura militar vai fazer? Né? Por exemplo, ela pega o plano trienal, né? Do que foi o Celso Furtado, que foi um dos cabeças que criou, e nada, no governo Jango ali e tal, e ela perverte-se, perverte, né? Tipo, no PND basicamente é uma cópia do trienal, só que, tipo, tira, por exemplo, ali, a disposição para se pegar e aumentar, né? Tipo, aumentar a renda do trabalho e tal. Ou seja, vai concentrando a renda. Tanto é que, tipo, ao longo da ditadura militar, a gente tem uma rocha salarial de 50%. É... Chega a ser absurdo, assim, e tal. E aí, isso não funcionou, entendeu? Tipo, claro, a primeira crise que veio, entendeu? Tipo, também, tipo, além de... Se fosse uma coisa ainda, tipo, uma concentração que, né, fomentaria, digamos, né, o desenvolvimento industrial do país, né? Com o P&D, né? Com a pesquisa e desenvolvimento e tal. Não. Foi simplesmente para pegar e favorecer, né? A uma oligarquia que se rendeu ao discurso, né? Uma oligarquia industrial que se rendeu ao discurso da oligarquia ruralista. Tipo, e também, tipo, ao mesmo tempo que, tipo, a rocha salários, também, tipo, protege, né? Esses caras da disputa com a economia internacional. Ou seja, tipo, vai fomentando, embora tenha um efeito, né? Tipo, ainda assim, né? Com fomentação, né? Tipo, com a articulação de políticas de industrialização que, né? Tirando isso, tinha lá seus efeitos positivos, né? Que, enfim, ele não gosta ou não gosta, por exemplo, o Delphine Neto não era bobo, entendeu? Ele era um cara muito inteligente, enfim, tal. Tipo, a gente conseguiu, né? Apesar de tudo isso, a gente conseguiu, baseado no plano trienal pervertido, né? A gente conseguiu criar a maior e mais sofisticada indústria no mundo em desenvolvimento, entendeu? Tipo, isso segundo o Banco Mundial, se não me engano e tal. Ou seja, tipo, deu certo, entendeu? Tipo, o problema foi, tipo, nos detalhes que foram, detalhes entre aspas, nos detalhes que foram pervertidos na, né, no sistema e tal, tipo, no plano, na sala de desenvolvimento e tal. Mas era isso que eu queria. Bom, eu acho que a gente pode encerrar esse bloco, né? Acho que temos já uma visão bem clara, né? Da importância dessa obra e do próprio Celso Furtado, né? E aí a gente, então, acho que agora é a hora da gente entrar, de fato, dentro da obra, né? E discutir, e aí o segundo bloco, quais são as principais influências, né? E contribuições teórico, metodológicas e práticas da obra. É claro que, né? É uma obra com muitas contribuições, não vamos conseguir, de maneira alguma, ser exaustivo, né? Mas, assim, pensar aquilo que vocês acham mais interessante. eu tenho também alguns pitacos, mas vou deixar primeiro para vocês aí. Ok. Bom, na ordem que a gente tem feito... Invertendo, né? Um de cada vez aí começa. É. Eu acabei me adiantando e falando um pouco dessas influências, né? O positivismo social, ali, como a influência mais... Como é que eu vou dizer? Mais precoce na vida dos céus furtados. E, de certa forma, também no próprio desenvolvimento do regime do Vargas, né? Que também era um positivista. A economia keynesiana, né? Também, Mirdal. E essa, acho que, no geral, essa visão histórica também, né? Que aí ele se apropriou de historiadores e pensadores brasileiros, como Gilberto Freire, Capistrano de Abreu, Caio Prado Júnior, Roberto Simonsim. E ele se apropriou... E ele também utilizou historiadores estrangeiros que falavam do Brasil, usou dados primários, né? É uma obra de história econômica. Tem o sintético, não é uma monografia bem focada como a tese de doutorado dele, mas ele utiliza dados, cita outros historiadores, mas... E eu acho que o interessante da leitura dessa formação econômica do Brasil é que acho que ele pode funcionar até como uma introdução à história econômica do Brasil e à economia brasileira, né? Da onde veio esse sistema econômico, apesar de que, em parte, é datado, né? Exatamente porque não teria como levar em conta desenvolvimentos posteriores, como o desenvolvimentismo hiperautoritário do regime militar ou o neoliberalismo dos anos 90. Mas é uma leitura muito interessante exatamente por essa visão histórica, né? O que, digamos, salva aí um pouco também da época, né, que se pensava em desenvolvimento, esses modelos não estavam na moda como entraram depois da crise do keynesianismo nos anos... no final dos anos 70. E... traz a visão de que a economia é feita historicamente, e... mas não é um livro de um historiador, né? É um livro de um economista utilizando a história para entender a economia. Então, mais palavras para o Wilson. Sim. É, assim, tipo, é um livro de história econômica, assim, é por isso a ideia dos ciclos, né? Tipo, ele tenta ver quais as atividades que o país vai se especializar, estava especializado naquele momento e tal, e quais os princípios, teóricos, políticos, que orientavam a gestão do território, além da atividade econômica e tal. Eu acho que ele é bem sucedido para explicar o passado, assim, ele é bem sucedido, ele consegue articular muito bem os modelos teóricos, os conceitos e tal, mas ali, de certa forma, isso cria, ele tenta explicar por que a gente conseguiu se estava se industrializando naquele momento ali e tal, mas cria algumas, como já que a gente falou de todas as coisas positivas e tal, cria algumas fragilidades, principalmente quando ele trata do conceito de ideia-força do Mahan e tal, porque, basicamente, quando ele vai pegando, vai fazendo, a cada ciclo, quais eram as atividades econômicas dominantes, quais as ideias, as ideias dominantes e tal, naquele coisa, faz uma certa higienização, porque parece que, bom, já que o que existe ali naquele momento é isso, entendeu, o que sobressai é essa concepção, então, logo, o resto ou não existe ou é frágil demais para não, para conseguir se impor, enfim, tanto é que ele vai pegar só a ideia das crises como momentos de abertura para que novas ideias, novas concepções emergem e tal, só que, talvez, na realidade, depois ele vai, de certa forma, ele vai rever, não vai fazer um tratado, não vai escrever uma obra revendo isso, principalmente, mas em outras obras vai aparecer, a fragilidade da concepção política, da teoria dele, embora ele fosse uma obra de história econômica, foca com ênfase na macroeconomia do Keynes e tal, não fosse uma obra de política econômica, talvez ele faça vir um meia, implicitamente, um meia-culpa e não considerar, digamos, uma dimensão política, um aprofundamento, a dimensão política desses processos, assim, sabe, porque, por exemplo, passa-se a ideia de que, bom, agora chegou, se estabeleceu uma oligarquia industrial no país, e ela vinha, de fato, se fortalecendo, o ápice dela, grande ápice da oligarquia industrial foi com a indústria, com a indústria automobilística do governo JK, né, tipo, mas o problema qual era? Que era uma, que não era uma, embora, tipo, tinha ali um, algum grau de comprometimento, entendeu, mas não era uma, uma arma oligarquia que estava no, que estava à frente, assim, sabe, tipo, que estava à frente do processo, entendeu, não era ela, era uma oligarquia que era meio que puxada, meio que puxada politicamente, mais ou menos, algumas semelhanças que aconteceu na Alemanha bismarquista, entendeu, tipo, que a oligarquia, né, tipo, o ruralista pegou o poder, o poder político, entendeu, e bancou o, e bancou o poder econômico da burguesia, né, e tal, tipo, a diferença é que lá, tipo, tinha, né, um plano, tipo, tinha uma coesão muito maior, assim, sabe, tipo, das diferentes grupos, né, dos interesses, das diferentes classes, entendeu, no Brasil não tinha isso, no Brasil, tipo, a oligarquia ruralista, ela nunca aceitou ser derrotada, entendeu, tipo, a oligarquia, a oligarquia, tipo, temporariamente industrializante, tal, vamos dizer assim, tipo, ela, ela aceitou aquilo enquanto estava vantajoso para ela, assim, sabe, ela até fez, ela se aproximou, por exemplo, da classe operária e tal, tudo, tipo, mas no primeiro sinal de crise, entendeu, tipo, ainda mais ali com, né, com a Revolução Cubana, né, aparecendo ali fora, com a Guerra Fria, etc, no primeiro sinal de crise, ela pegou e debandou, entendeu, tipo, e daí, né, e daí, tipo, dessa, dessa reaproximação entre a oligarquia ruralista e a oligarquia industrializante e tal, é que, né, surgiu o golpe militar, basicamente, tal, e aí, talvez, essa seja a grande, a grande fragilidade, até que, em outras obras dele, assim, ele vai trabalhar muito, né, muito com a dimensão política, né, do desenvolvimento, entendeu, até assim como, né, vai começar a aparecer a questão ambiental, né, tipo, mas aí, tipo, mostra como que, né, tipo, e a fragilidade estava evidente ali, sabe, tipo, estava evidente, porque, por exemplo, a gente, em nenhum momento, tomou a frente, né, no, a nossa indústria, ela tomou, digamos, o protagonismo, né, ou se alcançou os países que estavam na frente da pesquisa e desenvolvimento, entendeu, tipo, ou seja, mesmo no processo de industrialização, né, claro, entendeu, ainda assim existia uma, né, uma dependência também nossa, assim, sabe, tipo, e o Furtado talvez não tenha se aditado para a relevância disso no processo, entende, por isso que a Gleger, a gente falou até já, alguns dependências, alguns teóricos da dependência, tipo, vão criticar ele nesse ponto, assim, porque, né, tipo, não faz, por exemplo, porque em última instância, por exemplo, tipo, em última instância, independente da atividade, assim, aquele país que tiver, digamos, integrado em qualquer atividade econômica, maior, 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 né, maior pesquisa em desenvolvimento e tal, ele vai ganhar em última instância por escala, entendeu, por escala, entendeu, tipo, e um país não vai abdicar, né, tipo, de uma, né, da sua, né, da sua hegemonia, né, sobre outros territórios, das todas as vantagens econômicas, políticas que vêm, né, em nome de um, né, do bom senso e tal. Isso pode acontecer temporariamente quando é uma, 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 quando é uma, uma potência emergente, como foi o caso dos Estados Unidos ali, tipo, entre ali no, no pós-primeira guerra e até ali o, o fim da, da segunda guerra, depois que ele se estabeleceu com uma potência, né, tipo, uma potência hegemônica, já não deu mais, tipo, digamos, a salvação da, a salvação da Europa se deu porque eles não queriam perder a Europa para a União Soviética, entende, tipo, enfim, eu fui um pouco além, mas é só para falar que a fragilidade do, talvez, do Furtado tenha sido essa, a pouca ênfase, né, tipo, ou, de certa forma, na obra, alguma negligência sobre a dimensão política do processo de desenvolvimento. Só que, antes de a gente entrar aí em alguns meandros da obra que eu acho interessante, eu queria enfatizar duas influências, né, que, que, assim, não são muito óbvias e elas também não são muito claras, né, eu lembro que, por exemplo, tem um livro, um documentário, né, o Longo Amanhecer, que o Furtado, inclusive, diz que ele não podia mencionar Marx, por exemplo, porque senão eu ia acusar ele de estar fazendo blá, 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 marxista, mas é muito nítido, né, essa, essa relação que ele estabelece entre o, o processo econômico e o processo histórico, né, e lá no futuro ele vai admitir que ele retira essa ideia, né, essa articulação do marxismo, né, do pensamento de Marx. E outro elemento que também está ali ligado, que talvez tenha alguma coisa a ver com a estruturação da obra, né, essa questão dos ciclos, que é a importância do elemento tecnológico, né, que ele vai retirar, obviamente, de Schumpeter, não tem como a gente... Assim, o que vocês têm a me dizer sobre isso, né, esses dois elementos? Você começa? É, eu acho que essa importância que ele atribui ao elemento tecnológico entra no que eu falei, né, na visão que ele tinha do conhecimento como algo construtivo, né, conhecimento aplicado ali, então, você estuda economia para poder fazer uma boa política econômica, mas isso não precisa, você precisa entender onde é que você está intervindo, né, quer dizer, então, a ação econômica passa a ser contextualizada. Sim. E o elemento tecnológico aparece ali e ele mostra que está presente desde o início da colonização, né, os portugueses conseguem se utilizar de experiências anteriores com a fabricação de engenhos, com a utilização para montar já a agricultura e a agroindústria sucareiras no Nordeste brasileiro. Agora, essas outras influências, acredito que sempre tem, né, dessas tensões, assim, algum autor que o cara leu muito, influenciou muito ele, mas não fica em um bom tom mencionar, né. Sim. O Keynes falava isso, né, tipo, o Keynes era um conservador e tal, né, um intelectual conservador e tal, prático, né, mais prático do que teórico, mas, enfim, tipo, ele falava que nunca tinha lido Marx, entendeu, nunca teve... Mentira, entendeu, mentira, óbvio que ele deu Marx, assim, mas ele leu e entendeu Marx, o que é mais difícil ainda dele, ele entendeu Marx. Seu microfone está desligado, Walter. Tá, é, desculpa, falhas, né, do ao vivo. Mas entrando em elementos mais da obra, né, embora ela seja dividida em cinco partes... Deixa eu falar da tecnologia, deixa eu falar da tecnologia. Ah, perdão. Não, tipo, por exemplo, não sei se é o Furtado ou o Caio Prado Júlio, que vai falar, por exemplo, vai comparar os engenhos portugueses com os engenhos holandeses, né, vai mostrar como que os engenhos holandeses são muito mais sofisticados, muito mais modernos, entendeu, tipo, né, então, tipo, essa disposição, essa disposição ao arcaico, né, tipo, já vem, enfim, da Polônia, assim, e tal. Mas, tipo, a ideia é pensar assim, ó, como que... Que, assim, o desenvolvimento, ele vai ser alcançado quando se alcançar a ponta da pesquisa, né, de pesquisa e desenvolvimento, assim, não tem como, né, não tem como alcançar, né, tipo, se tornar um país, tipo, rico, competitivo, se tu não desenvolver a pesquisa, aí, né, a ciência e a tecnologia no país, assim, é impossível, assim, sabe? Se pegar para ver, por exemplo, porque... E tem que estar sempre nas atividades de ponto, assim, sabe? Claro, não é negligenciar as outras, entendeu? Mas sempre tem que estar ali, tipo, pegar, por exemplo, todas as atividades agrícolas, por exemplo, água e pecuária, assim. Até a Segunda Guerra, assim, ela fez pouco, né, tipo, ela ganhou pouca escala, entendeu? Porque, tipo, as tecnologias eram, eram, né, a inovação tecnológica no setor era baixíssima, entendeu? Então, basicamente, ela deu um boom de escala quando ela começou a assimilar, né, tipo, pelo menos, né, pela mecânica, né, com os tratores, enfim, as poletadeiras, e tal, depois com a genética, a química e tal, hoje em dia, se pegar para ver esses tratores, essas coletadeiras, como ela vai integrando a tecnologia de ponto, né, tipo, essas coletadeiras, hoje, elas são operadas por satélite, entendeu? Não precisa mais ter um cara ali dentro da operadora dele, tu pode programar ela ali, tipo, ela vai, ela vai fazer o trabalho sozinha, entendeu? Por satélite, vai ver o teu celular ali, tu programa ela pelo teu celular, assim, tipo, ou seja, tipo, a estrear para ver, assim, quais as atividades agrícolas, assim, tipo, quais as atividades agrícolas são, digamos, se concentram nos países ricos e quais as atividades agrícolas se concentram nos países pobres? Atividades agrícolas concentradas nos países ricos são aquelas que têm maior automação, maior tecnologia incorporada, entendeu? Enquanto que os países pobres, entendeu, fica aquela que ou tem menor tecnologia incorporada ou tem maiores danos ambientais, como, por exemplo, a soja, né, tipo, o gado, né, a agropecuária, falando assim, o gado e tal, tipo, então, essa coisa da pesquisa é fundamental, assim, a pesquisa, a ciência, desenvolvimento, tecnologia, não existe, não existe, né, não tem como fazer um país rico, né, próspero, tipo, sem estar na ponta da, é só pegar e ver os países, por exemplo, pega a China, o crescimento econômico da China, o desenvolvimento da China vem justamente com a escala dela na produção científica, assim, sabe, a China, ela começou lá copiando, fazendo aquelas engenharias reversas e tal, tipo, hoje em dia, a China, ela está ali pouco atrás dos Estados Unidos, logo, ela passa os Estados Unidos em pesquisa, porque o volume, o volume, tipo, né, tipo, de dinheiro dedicar, tipo, que é colocado para pesquisa na China é cada vez maior, já é gigantesca, mas fica cada vez maior, tanto é que ela está passando as Estados Unidos, né, tipo, o 5G, o celular deles, já está melhor que o melhor celular dos Estados Unidos e tal, e outra coisa também, tipo, que se não tiver, tipo, tem umas coisas erradas, assim, tipo, por exemplo, um país como o Brasil, na América Latina, isso é muito comum, a gente, por exemplo, cria um corpo de pesquisadores, de cientistas, assim, qualificados, entendeu, mas não tem, mas não tem, tipo, trabalho para esses caras, o que esses caras vão fazer? Eles vão ser assimilados, por exemplo, pela, né, pela ciência, pela tecnologia dos países ricos, assim, é o que acontece, por exemplo, a gente gasta formando, né, um engenheiro, né, um doutor em física nuclear, e aí o cara vai ter que escolher, ou ele vai para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para a China hoje e tal, ou ele vai fritar hambúrguer no McDonald's, entende, e qual é a produtividade que vai ter, entendeu, tipo, o cara trabalhando na engenharia, na física nuclear, ou trabalhando na Fertandambúrguer, quem produz mais, exatamente, assim, sabe, tipo, Interessante. Alisson, vou contar a minha anedota aqui, um certo economista, assim, do mainstream, né, publicou na Folha, isso já faz um tempo, que não importava, se o país, estava exportando aviões, ou bananas. Sim. É, eu acho que isso mostra uma desconexão com a realidade, né, eu acho que ler furtado, é importante, para ter essa visão realista, da economia, né, que é onde, da economia real, que é onde a sofisticação, o maior conhecimento incorporado, é, é uma vantagem enorme. Sim. a gente teve, há pouco tempo, a tentativa de entregar, entregar mesmo, fazer um negócio absurdo, com a Embraer, cedendo a Boeing, a área, assim, a área de ponta tecnológica da Embraer, assim, aquela, a joia da coroa, da joia da coroa, né, sim, e ia ser alienada para a Boeing, que estava num processo de prejuízos, com dificuldades, né, e a Embraer ia lá para socorrer a Boeing. sim, 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 exatamente. É uma tecnologia que, talvez, nem sete países no mundo tem essa tecnologia. Sim, é uma coisa, falam, que sempre, que a gente está entrando para outros debates, né, mas, assim, dar alguns recados, né, primeiro para os ouvintes, que quem quiser colocar perguntas, né, a gente vai, no final do debate, a gente vai ler e tentar responder, né, tem só um comentário aqui do professor Maurício, nos mostrando, vou lançar aqui na tela, né, dialogando conosco, né, de que se, outra alternativa para o sujeito que é formado é, ser assimilado pela universidade, onde precisa dar aula, preencher relatórios, e muito, eventualmente, pesquisar, né. Também. Achei interessante a menção, né, mas, desdobrando esse debate para a gente, enfim, entrar mesmo para elementos da obra, eu vou trazer aqui alguns debates, porque, assim, né, a obra é dividida em cinco partes, né, vocês, a gente já mencionou aqui, que, é, a divisão dela segue os ciclos, né, econômicos, não é uma criação do Céus Furtado, mas ele se apropria de forma crítica, né, então ele, 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 ele faz uma apropriação própria, própria, né, e, e o que eu acho interessante é que, embora sejam cinco ciclos, é muito evidente a importância que ele dá ao ciclo do café, né, que é quando há ali uma, uma mudança estrutural na economia brasileira, né, eu vou jogar a bola aqui para vocês, eu vou ver se vocês, é, dão um corte, né, que tem alguma coisa a ver, é, tanto com o que persiste até hoje, que é, é, grande concentração de renda, né, é, na mão dos grandes exportadores, o Brasil continua, não tanto quanto antes, né, mas, naquela época muito mais, é, dependente desses exportadores, né, que concentram uma enorme quantidade de renda e o velho e sempre novo também problema da mão de obra, né, então eu queria que vocês mencionassem algo a respeito disso, né, o que que acontece ali no ciclo do café que muda um pouco, consolida algumas coisas referente a esses dois elementos, a concentração de renda e o problema da mão de obra. Sim. Vai, Matheus. Bom, o grande fato que acontece é a abolição da escravidão, né, antes ainda da abolição oficial, já vinha um crescente de uso de mão de obra assalariada, né, uma certa estagnação da população escravizada, e, claro, né, assim, se você não tem uma mão de obra assalariada, que é livre, daquele jeito, né, que Marx escreve, é livre pra poder ficar disponível ali no mercado, mas, de certa, de alguma maneira, ganha um salário com esse salário e consome, e isso desenvolve um mercado interno, né, a escravidão, coloca muito bem o Celso Furtado, impediu a a formação, né, de um mercado interno robusto, e é uma coisa, se acredito, que só se desenvolveu no Brasil, realmente, no segundo, lá no segundo governo Lula, né, um mercado interno de massas, com muito consumo, e até as contradições culturais, né, que a gente vê derivando de as novas contradições, né, sem que desaparecessem as antigas. E, claro, né, também, a opção por importar mão de obra europeia e menor escala asiática, também, né, árabes e japoneses, e abandonar a população que antes era escravizada, que foi emancipada, a própria sorte, ou tentar assimilar ela a tipo de contrato de trabalho mais ou menos serviço, né, uma espécie de semisservidão, os contratos de parceria onde tinha uma subordinação muito forte, é uma coisa que eu cheguei a ver no interior um pouco ainda, né, da de trabalhadores rurais, assim, subordinados a regimes de exploração terríveis, né, sem muita opção, porque não tinha a escolarização para conseguir arrumar o emprego na cidade, então, acabava não 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 saindo dali, ficava naquilo, bom, né, não é para entrar muito em detalhes atuais, né, mas acho que ele coloca com muita clareza isso, né, a escravidão como um fato que acabou condicionando e que pesa sobre as tentativas de desenvolvimento posteriores, muito em função parte da, em parte, né, da formação dessa elite agrária, muita, que é em geral retrógrada, e também da, 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 da integração mesmo dessa, dessa população brasileira pobre, né, de, desvalida, que não, que não consegue ser, ser realmente integrada por meio do trabalho livre. Basicamente foi que a escravidão foi abolida, foi abolida formalmente, só, entendeu, tipo, e aí, e nisso substituiu a mão de obra negra, né, e tal, para a mão de obra branca europeia, e, tipo, e foi uma mera, pelo menos no início, foi uma mera substituição, realmente, né, porque, na época, até o Brasil era denunciado, foi denunciado na Europa, como por estar praticando escravidão branca, o que era, né, o que era desejado e tal, tipo, porque não tinha nenhuma disposição, principalmente depois, fica pior, eu acho, assim, até essa questão, no fim do império, porque o império, ele tinha uma disposição, a manutenção de uma unidade, assim, sabe, tipo, de um equilíbrio entre as oligarquias, né, tipo, tinha, assim, esse jogo, assim, de cintura, né, nessa manutenção, quando se rompeu, assim, tipo, com o império, surge a nova república, basicamente, assim, é uma imposição das oligarquias dominantes, né, tipo, paulista e mineira, né, um pouco do Rio de Janeiro, talvez, ali no início, pelo menos, tipo, a despeito, né, dos interesses das outras oligarquias, né, tipo, oligarquias que tinham também relevância, tipo, por exemplo, no Pernambuco, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Sul e tal, tanto é, para ter uma ideia, tipo, que foi aí que começou a ter os primeiros, né, tipo, foram os primeiros que começou a ter as primeiras perturbações maiores, assim, sabe, tipo, até então, até o fim do império, com raras exceções ali que eram levantes, assim, muitas vezes, né, eram sem muita direção, assim, tal, sem muita organização, que isso teve, talvez com exceção da confidência mineira e tal, né, tipo, tinha ali levantes que não tinham, né, não tinham direcionamento, uma organização, era muito espontânea, né, tipo, né, foi ali na República Velha que começou a ter articulação de, né, de grupos e tal, e maior, né, maior projeção política, né, uma voz mais ativa e tal, tanto na base social quanto na classe média, assim, e todos voltados contra esse modelo, né, que modelo estabelecido pela República Velha e tal. A única exceção, talvez, que não tinha uma direção muito clara e tal, mas que era, digamos, uma revolta mais num nível simbólico, vamos dizer assim, eram os messianismos no, né, no meio rural, tipo, no Contestado, aqui no Paraná, em Juazeiro, no Ceará, em Canudos, na Bahia e tal, que é aquela coisa, tipo, ah, nós perdemos a unidade, perdeu aquela referencial, tipo, simbólico, religioso, né, da coroa, né, que está, né, que, digamos, é um cara que é colocado ali por Deus e tal, e todos nós fizemos parte disso, na República Velha, que rompeu com esse simbolismo e tal, talvez a coisa mais ali aleatória nisso tudo e tal, foi esses levantes messiânicos e tal, mas, de resto, foi justamente porque foi uma coisa assim, uma, uma precarização política, econômica, porque a fragilidade desse modelo, que não era modelo econômico diferente, embora, né, do império, mas embora tenha, digamos, a predominância política do, né, de oligarquias locais, tipo, em detrimento do resto e tal, mas era uma, ficou mais evidente a fragilidade também por causa das crises que vinham de fora para dentro, né, tipo, justamente para a gente não ter uma indústria consolidada, ter uma indústria pequena, uma indústria leve e tal, né, em São Paulo, em Recife, alguma coisa em Porto Alegre e tal, em BH, alguma coisa, tipo, era uma coisa muito frágica, era uma economia independente, entendeu, que a gente, por exemplo, basicamente a gente dependia de vender café para as indústrias europeias, porque os caras na Europa tinham que trabalhar, né, tipo, 12, 16 horas, entendeu, e precisavam de café, e aí quando tinha alguma crise, o que acontecia? O, o, a demanda por café abaixava, só que, tipo, o preço do café, ele não tem, não tem muita elasticidade, tipo, ele é um preço baixo e tal, e se mantém aquilo ali, tipo, ou seja, as pessoas estão consumindo menos, a gente vai vender menos e pronto, é o que a gente tem, entendeu, e aí o que que a gente faz? Não surgiu nenhum plano daí, não surgiu nenhum plano, o plano vai surgir, tipo, quando vem, né, um desafio, tipo, aqui do Rio Grande do Sul e da Paraíba e tal, que também não é para benevolência, entendeu, é simplesmente porque, olha, é meio que, tem até um tom vingativo, assim, sabe, tipo, não vamos deixar vocês continuarem com essa coisa que vocês estão fazendo com, porque, enfim, tá, né, tá, não, é impossível para nós, né, para as oligarquias, para as oligarquias ali, tipo, marginais ou semi-marginais, nós não tivermos e tal nessa situação, é preciso fazer algum ajuste e tal, foi daí que, esse é o cenário, assim, tipo. É até interessante, né, o mecanismo que surgiu, quase, o Furtado disse que quase que espontaneamente, na época, de transferência de perdas, né, então, eles tinham a perda de não conseguir vender o café, porque a produção era grande demais para a demanda que era muito curta, e aí você, eles tinham um mecanismo de transferência, né, via encarecimento de produtos no mercado interno, de tal forma que a perda fosse do, né, da sociedade de forma geral e não dele. Ainda bem que isso não acontece mais hoje, né, ainda bem que isso. Pois é, esse é o ponto, esse é o ponto, por isso que eu estou levantando essa questão, porque eu acho importante, porque tem a ver justamente com esse debate sobre a concentração de renda, né, quais são esses, eu acho que o Furtado, ele esmiúça alguma coisa, né, a respeito disso, quais são os mecanismos, né, institucionais e econômicos, que as elites dispõem, né, para se defender dessas, dessas crises, né, de potenciais perdas econômicas, né. Esse mecanismo de socialização das perdas, acho que é uma, eu acho que isso é uma chave do Furtado mesmo, né, tá aí o que o Wilson falou hoje, há uns anos atrás, eu vi o nome do Antiochowski falando disso, né, então, eu não sei como essas ideias circulam, mas eu acredito que o Celso Furtado é o autor dela. A privatização dos ganhos e a socialização das perdas, assim, tipo, esse é o capitalismo e tal, tipo, não vai, isso não tem, tipo, muito, o, como é que eu estava falando, qual era a questão, deixa eu ver, me repete a questão que eu estava pensando. Não, é a questão, né, desses mecanismos, né, como é que as elites, elas utilizam historicamente esses mecanismos para socializar perdas, né. Sim, cara, isso aí não é, não é uma coisa que está limitada à questão econômica, assim, como até muitas vezes alguns autores heterodoxos colocassem, sabe, tipo, para mim, assim, é muito claro, tipo, que é uma escolha, né, e uma imposição política, assim, sabe, porque se tem, a gente fala, por exemplo, do desenvolvimentismo, da CEPAL e tal, mas a ideia ali, os princípios do que se faz, do que gera riqueza, e do que, né, gera pobreza, estagnação econômica, se sabe desde o século, sei lá, desde o século XIV e tal, tem ali autores da Itália, de Portugal, inclusive, da Holanda e tal, muito antes de Smith, Ricardo, esse pessoal todo, que já, já sabiam, tipo, que, olha, sem atividades manufatureiras e tal, tipo, a, né, tipo, a estagnação econômica tende a predominar e tal, né, tipo, e eles mostram até claramente, por exemplo, como que em uma sociedade ali, ele pega ali, por exemplo, com as cidades-estados, na Holanda e na Itália, assim, como que as sociedades que, né, que se especializam em manufaturas, né, ou seja, tipo, em atividades econômicas de ganhos, de rendimentos crescentes e tal, tem, por sua vez, tipo, gera uma simbiose, como o Rainer fala e tal, tipo, com as outras atividades, por exemplo, a própria agricultura, a agricultura tende a ser mais qualificada, assim, porque, só pegar assim, por que que os países que são especializados em atividades agropecuárias, são os países onde tem fome? Por que que os países que não são especializados em atividades agropecuárias não têm fome, entendeu? Por que que não existe essa, sabe, tipo, então, na verdade, a maturidade, digamos, a maioridade econômica, a maioridade econômica que a gente, a gente atingiu muito antes da maioridade política e, né, crentiana, muito maior do que a maioridade política e filosófica, entendeu? A gente sabe claramente o que que a gente precisa fazer, entendeu? Tipo, quais os meios para se alcançar uma sociedade, uma sociedade mais próspera e tal. Depois, o Heiner, por exemplo, ele vai falar que, na verdade, o problema está na economia inglesa, né, na teoria econômica inglesa que vai dar ênfase, né, vai, digamos, vai negar, vai inviabilizar, digamos, a produção e vai dar ênfase ao comércio e tal. E aí, o que acontece? Tipo, essa coisa, então, no fim das contas, na verdade, é um projeto político, entendeu? É um projeto político, não é porque não sabem, não é porque não tem ideia do que acontece. vai lá, falou lá do economista que escreveu que tanto faz exportar aviões, né, ou bananas e tal. Tipo, já sabe, entendeu? É uma coisa que já é, não é, e não é só um debate, não é só um debate teórico, assim. Os dados que a gente tem hoje, entendeu? Os dados, assim, abundantes que a gente tem hoje mostram claramente que não é a mesma coisa, que é muito diferente, né? Mostram claramente que o país, que o país que exporta banana, né? Tipo, é um país pobre, o país que exporta avião, é um país rico. Entende? Pô, então, tipo, foi uma escolha política sempre, entendeu? Foi uma escolha política sempre. Vou pegar para, não sei, depois eu continuo, mas para não estender muito. A gente recebeu uma pergunta aqui, que eu acho que é motivada até pela nossa antiga live, né? A última, a primeira live, né? Que foi sobre o Abdias Nascimento, que a gente debateu a questão racial. A gente até já começou a falar, falar sobre isso, vou lançar ela aqui, do Rafael Laje, como o Celso Portado trata da questão racial nesta obra, né? A gente começou a falar do tema aí da, vou deixar aqui, do fim do trabalho escravo, né? E antes até, durante a semana, a gente conversando sobre, das várias características que se ligam a esse fenômeno da escravidão, né? Que não se resume só à parte econômica, como a escravidão no Brasil acaba assumindo um caráter de fato social total, né? Se desdobre em vários elementos. Então, o que vocês têm a dizer sobre isso? Não é o, assim, não é o objeto da obra em si, né? A questão racial, mas como é um fato estrutural, a nossa civilização, ela obviamente passa por ele, né? É, não é o foco da obra, mas eu acho que tangencia a questão em vários pontos, né? Eu vou colocar dois. Primeiro, a questão da escravidão e do destino dos libertos. acho que está premente ali, né? É uma preocupação mesmo como integrar esse povo que foi transplantado à força para as Américas, depois foi explorado e, enfim, abandonado. E também a questão regional, né? A gente sabe que o centro-sul e o norte-nordeste do Brasil tem composições étnicas muito diferentes também, não só diferenças econômicas. E, em alguns trechos, ele chega a polemizar um pouco, né? Falar, olha, a situação um pouco melhor lá do do vaqueiro gaúcho não é porque ele é mais claro, né? Mais branco que o sertanejo. é pelas condições materiais, institucionais que estão desenvolvidas ali. Então, mas, assim, não é realmente o objeto, né? Mas ele traz elementos para pensar a questão racial em relação à questão econômica. Claro. Sim. Ah, eu acho que, na real, assim, tipo, ele não vai discutir o racismo no Brasil, tipo, vai passar a larga, isso tal, mas, basicamente, o que, digamos, a estravidão, o atraso, a pobreza, se dá, tipo, pela estrutura, né? Tipo, tudo que é atraso, Tipo, tanto o estado econômico como institucional, social, enfim, se dá pela nossa estrutura econômica, né? Pela escolha consciente de manutenção de uma ordem oligárquica, ruralista, tipo, especializada em atividades de baixo rendimento, entendeu? É isso, assim, tipo, para ele, ele não vai, né? Ele não vai discutir, ele não vai discutir, né, qual é a origem do racismo, mas se perguntasse para ele, sem dúvida, ele vai falar assim, bom, a origem do racismo é o nosso modelo econômico atrasado, que precisava de mão de obra desqualificada, abundante, entendeu? Para suprir, né, um trabalho, tipo, de, né, tipo, de baixa produtividade, e tal, é isso, tipo, né, e o que tinha disponível na época, né, era o trabalho, né, eram as pessoas negras escravizadas na África, né, ele não tem, tipo, o furtado, assim, como, sei lá, como Marx, como Keynes, esses autores, assim, eles não têm uma dimensão, um julgamento ético da sua obra, assim, sabe? Não tem, ah, isso é bom, isso é ruim, não, isso funciona dessa forma, entendeu? Eles não têm nenhuma pretensão de, né, de condenar moralmente, entendeu, A ou B, tipo, e sim construir um conhecimento objetivo da, da, da realidade, assim. Sobre esse elemento, né, que tem uma passagem, que eu acho que é, ele, inclusive, ele tem, ele dedica quatro capítulos a trabalhar a questão da mão de obra, né, de fato, foi um problema realmente relevante ali na época do ciclo do café. E tem uma passagem, algumas, algumas páginas, ele dedica a fazer uma comparação entre como era tratada a mão de obra escrava no Brasil e nos Estados Unidos, né, e aí ele evidencia, assim, com dados muito contundentes, inclusive, que contesta uma tese em voga, né, que eu não sei de onde surgiu, mas de que a escravidão no Brasil foi menos brutal que nos Estados Unidos, então ele mostra, assim, muito claramente o oposto, né, a longevidade da mão de obra escrava nos Estados Unidos era muito maior. Dez anos. E etc, né. Dez anos. É interessante isso. Outro elemento para a gente fechar esse bloco, talvez, e já entrarmos aqui na parte mais de, da atualidade, né, do pensamento de cortado, eu acho muito interessante ali no final da obra, primeiro ele lança a mão, né, de uma, ele se coloca o problema, o Matheus já mencionou isso, né, da desigualdade regional, como um dos grandes entraves, né, para o desenvolvimento nacional, inclusive por conta dessa questão de que o desenvolvimento, ele precisa ser integrado, né, para que ele funcione de fato, é, mas, além disso, eu acho muito interessante a análise que ele faz do, do problema inflacionário no Brasil, que de alguma forma tem, guarda uma relação intrínseca com aqueles mecanismos que a gente estava mencionando atrás, né, da transferência de perdas, né, o que que vocês têm a dizer sobre isso, talvez o Wilson, por ser um economista quase formado, possa começar nos ajudando nessa parte aí. Bah, é, é que depende, né, tipo, os efeitos inflacionários têm origens, né, podem ter origens diversas, assim, sabe, tipo, é muito difícil pegar e generalizar, assim, sabe, principalmente no caso do Brasil e tal. Mas, assim, de cabeça, o que eu lembro, assim, por exemplo, né, sei lá, o mais, mais, assim, o mais conhecido é o caso, né, tipo, que foi generalizado no mundo todo e, né, que das crises do petróleo, porque do nada o do petróleo se multiplicava, né, tipo, né, várias vezes, entendeu, de um dia para o outro. E aí, claro, você tem todo, né, o petróleo, né, é a base, né, da energia, tipo, da produção, realmente tudo era base de petróleo, bom, isso tem um efeito gigantesco, né, tipo, na inflação do país, assim, tipo, mas em relação, tipo, eu não sei se, no caso do, tá, tem o caso do, do, do JK, que, né, enfim, tipo, que começou a fazer, tipo, obra tudo conselhado e tal, e começou a, né, a vir, tipo, indústrias, né, exportação de capital de fora para cá, ou seja, nós estávamos importando capital, né, tipo, para cá e tal, e aí, isso, né, exigia mais mão de obra e tal, e aí, tipo, algumas coisas, né, tipo, não tinham, né, não tinham condições de ser supridas naquele, né, tipo, na, na, na demanda, né, tipo, que vinha subindo e tal, e aí tem que ver, tipo, na real, tipo, o que falta, assim, na verdade, é um plano no Brasil, assim, tipo, é um plano que, que eu acho, assim, digamos, que é um plano que tem que ser de longo prazo, que seja, que coopete todos os setores, assim, sabe, ou a maior parte dos setores, assim, no fim das contas, eu acho que é muito mais, se não for, né, ou fatores externos, entendeu, ou mais por questões políticas, assim, porque o resto tem como se, tem como se, né, se ajeitar e tal, tipo, eu acho que talvez, assim, a inflação, no caso do Brasil, em alguns casos, né, óbvio e tal, em alguns casos, assim, seja muito mais por essa incapacidade de criar um plano em comum, né, de participação, e aí conseguir fazer, tipo, né, fazer de forma clara etapas, entendeu, e saber onde vai ser, né, onde vai se concentrar investimentos, entendeu, e quais as consequências disso, né, tipo, nas outras áreas e tal, na minha visão é isso, assim, pra generalizar e tal, porque senão tem que pegar casa por casa. Não, vou lançar uma bola aqui, que é um debate que eu já tenho com o Matheus, talvez ele possa aprofundar nesse ponto, que eu acho que é mais ou menos ali que o furtado entra, que a inflação, ela tem duas origens, né, a primeira é a demanda, né, uma demanda que a oferta não consegue suprir, e aí os preços tendem a aumentar, pela lei da procura e da oferta, e a inflação pelos custos, né, me parece que o Brasil, ele sofre dos dois males, o que você tem a dizer, ô Matheus? É, a minha inflação tá, tá, bem fora da minha, da minha especialidade, né, mas, é, o mecanismo de que falo furtado, a gente tá vendo em ação agora, né, a gente vem passando, apesar do que a gente falou aqui da, da industrialização, né, que teve essa industrialização fomentada, ou, às vezes, por investimento direto ou indireto do Estado, do, mas, é importante lembrar, né, que dos últimos 30 anos, 30 ou 40 anos, talvez, o, o ideário desenvolvimentista recuou politicamente, e foi substituído por um ideário mais liberal, né, o novo liberalismo, neoliberalismo, o que, a gente tá em voga e que voltou, que, assim, tá com mais força que nunca agora, apesar dos recursos pragmáticos, né, como ideologia, que nunca, e um dos carro-chefes da liberalização foi combater a inflação, e, de certa forma, o plano inicial foi bem sucedido, né, o plano real, que era baseado em abertura comercial, que teve impactos, alguns efeitos perversos muito claros, né, ultimamente, eu tava lendo, eu vi um estudo de três economistas, mostrando que a abertura comercial teve impactos fortes sobre a taxa de homicídios, por exemplo. Sim. Sabe, a quebra, e, e com isso, a quebra, né, competição internacional, uma indústria que não foi adequadamente incentivada, né, a se tornar competitiva, né, porque tinha um certo protecionismo interno, e não era puramente nacional, inclusive, indústrias de propriedade estrangeira, que estavam instaladas também, se beneficiavam dessa proteção, desse protecionismo, e o que é que aconteceu foi uma reprimarização, né, então, de certa forma, a história, o Wilson falou uma coisa bem interessante, né, que o Celso Furtado, às vezes, pensa nas ideias forças como dominantes, que é aquela coisa, você fazer o raciocínio do tipo ideal junto com o etapismo, né, então, a gente pensa que acabou uma etapa, começou uma etapa, acabou outra, mas, na verdade, a gente vive em longas transições, e mesclas, né, das coisas, então, a gente tem ainda os frutos do desenvolvimentismo, e tem os impactos dessa liberalização, que tem sido radicalizada, aí, nos últimos três ou quatro anos, e a gente vê esse mecanismo voltando com força total, né, da crise internacional, o choque externo, pela, devido à pandemia, causou dificuldades para os setores exportadores, e isso está sendo repassado para o conjunto da população, por meio de uma depreciação cambial bem drástica, né. É importante explicar isso, né, porque que a depreciação cambial, ela é uma socialização de perdas, né, vou tentar aqui, vocês me corrigem, mas a partir do momento que a nossa moeda, ela é desvalorizada, o dólar fica mais caro, né, ao ficar mais caro, os produtos que vêm de fora do país, que são consumidos na sua grande maioria por todos nós, né, acabam ficando mais caros também, ou seja, todos nós acabamos pagando esse preço, ao passo que o exportador, com a moeda desvalorizada, ele vende a mesma quantidade de mercadoria e ganha mais com isso, né, mais dólares com isso, na medida em que a venda é valorizada, né. É mais gás. É, exatamente. Converter o dólar para real. Isso, isso. Enfim, mas é só para lançar aí essa turguinha para ficar atrás da orelha, e eu acho que a gente entra, né, com a fala do Matheus, a gente acaba já iniciando o último bloco do nosso debate, que é de tentar tratar, né, mais uma vez sem ser exaustivo, não só as principais limitações da obra, o Wilson já destacou uma delas, né, esse elemento, a falta desse debate político que a gente percebe na obra do Copa, nessa específica, né, já que a gente está tratando dela, mas também a atualidade da obra, né. Deixa eu só falar uma coisinha, então, antes de... Falar. Para dois, dois, três minutinhos só. Tipo, não, essa coisa da... Que o Matheus estava falando e tal, né, como as coisas estão sempre, né, tipo, ligadas e tal. Bom, vem o plano real para nos salvar da inflação, etc e tal, beleza, consegui estabelecer, mas o preço disso foi a nossa indústria para o Belelé, ó, então. Beleza, aí vem dois governos, né, neodesenvolvimentistas, bem ou mal, eles conseguem, né, tipo, com vários problemas, mas conseguem, de certa forma, projetar algumas empresas do Brasil lá fora, entendeu, tipo, e construtoras, né, tipo, indústrias, né, tipo, fornecedoras de proteína e tal, enfim, esses governos saem fora, volta, volta o modelo, né, tipo, neoliberal e tal. O que acontece? A indústria volta a declinar e tal, né, tipo, já volta a declinar e tal, volta a perder espaço, né, na economia, né, tipo, e tal, no PIB. Qual é a saída, entendeu? Qual é a saída que tem? Para a gente conseguir, digamos, primeiro criar uma, né, tipo, criar um equilíbrio na balança comercial, conseguir, né, tipo, gerar mais rendimentos e tal, já que a gente não pode fazer isso, né, na intensificação, né, tipo, de atividades com rendimentos crescentes, né, que seria a indústria, né, tipo, que é onde tu vai ganhando em escala cada vez mais, né, cada, né, tipo, quanto mais, digamos, mais capital ou mais tecnologia tu insere naquele meio ali, entendeu, mais produtivo fica, entendeu, tipo, a coisa, tu vai ganhando em escala, tu pode, por exemplo, gastar 100 milhões para projetar um determinado equipamento, entendeu, mas depois daqueles 100 milhões, por exemplo, tu vai gastar, né, tipo, e durar 5 anos para tu desenvolver aquilo ali, mas depois desses 100 milhões, esses 5 anos, entendeu, tu vai conseguir replicar aqueles equipamentos, entendeu, tipo, em questão de minutos, entendeu, por um preço cada vez menor, entendeu, por um preço cada vez menor, e aí, tipo, isso vai aumentando, né, tipo, a remuneração dos fatores, tanto do capital quanto do trabalho. Como a gente não conseguir fazer isso, o que acontece? A gente tem que ir para o outro lado, que é a atividade de rendimento decrescente, o que acontece? A gente pega, né, lá, Ricardo, básico, a gente pega as melhores terras, entendeu, para plantar, para criar gado, depois, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a pegar e vai indo para outras terras, né, que não são tão produtivas. O que que acontece? Quando são tão produtivas, ou seja, rendimentos decrescentes, cada vez menos, entendeu, tipo, é o que está acontecendo hoje, né, tipo, como a gente não consegue, digamos, dar cabo da, da, né, das demandas e tal, tipo, com as, né, com, né, tipo, as demandas econômicas, com a situação, né, tipo, que vinha tendo e tal, a gente precisa fazer o que? Precisa desmatar mais. É isso, tipo, mais uma vez, só pegar para ver, por que que os países ricos não desmatam, por que que os países ricos não desmatam agora, estão recuperando as suas florestas e tal, todas as coisas que, tipo, enquanto os países pobres cada vez mais, tipo, matando suas florestas, secando seus rios, etc, e tal, tipo, mais uma vez isso. E pagando menos, né, vai exalindo a terra e o homem, digamos assim, né, o arrocho salarial junto com... Sim, sim, cada vez menos. ...terras virgens, né? Sim, cada vez menos. Bom, para a gente abordar, então, essa atualidade da obra, eu vou fazer uma pergunta, né, para vocês, que é o seguinte, mais ou menos polêmica, né, como que os governos, após a redemocratização, se valeram do legado de Celso Furtado? Como é que vocês pensariam isso? Assim, por exemplo, só contextualizando, né, quando a FHC chega ao poder, ele diz, temos que acabar com a Era Vargas. Com a Era Vargas. Decretando o autoritarismo. Quando o Lula chega ao poder, ele diz exatamente o contrário, né, temos que retomar a Vargas. Então, é, uma provocação aí para saber o que vocês acham, então, qual é a atualidade do pensamento de Celso Furtado? Cara, posso falar primeiro, Matheus? Cara, primeiro, assim, é pegar e ver, tipo, isso é que você falou, por exemplo, o Fernando Henrique associava, por exemplo, o desenvolvimentismo ao autoritarismo, né, o que é uma bobagem, então, para ele, a grande redenção é perder a sua indústria, entendeu, abrir os mercados, né, e se tornar uma fornecedora de commodities para os países desenvolvidos e tal, ou seja, um antifrutado, né, enquanto nos governos petistas, entendeu, bem ou mal, havia a necessidade de desenvolver, né, né, tipo, a economia, desenvolver e qualificar a economia, tipo, havia a necessidade, né, tipo, de fomentar a pesquisa e a ciência, tudo é que também se pegava vendo no governo FHC, as universidades não tinham nem dinheiro para pagar as contas, as universidades não tinham nem dinheiro para pagar a conta de luz, bem ou mal, no governo Lula, principalmente, houve um, né, um gasto crescente, né, com as universidades, com pesquisa, com ciência, com tecnologia e tal, a ponto de o Brasil, pegar aquele índice que tem, né, de produtividade científica e tal, né, o Brasil, ele cresce, o Brasil fica entre os 20 maiores, claro, longe de Estados Unidos, Alemanha, China, etc e tal, mas a gente cresceu bastante nisso, assim, a gente começou a se projetar e pesquisas de qualidade, né, a gente tem pouco dinheiro, mas o que a gente tem, a gente consegue fazer coisas bastante qualificadas até, a ideia é clara assim, por exemplo, de como que é preciso, entendeu, tipo, um outro fator, assim, como que, por exemplo, enquanto o governo FHC só apresentava como medida, assim, para, digamos, de, integração social, medidas paliativas, entendeu, tipo, ali criava certas medidas de bolsa e tal, enquanto, né, tipo, deixava de lado o desenvolvimento, né, que é o que vai gerar trabalho, demanda, né, por qualificação e tal, maiores, maior riqueza, etc e tal, o governo FHC, o governo petista, você é muito mais fácil, porque, tipo, a gente tinha esses dois lados, assim como era necessário, né, tipo, integrar a população marginalizada, até, até, para benefício do próprio capitalismo nacional, entendeu, era preciso o outro lado, fomentar a indústria, fomentar a ciência e tecnologia, tipo, então, eu acho que, eu acho que a diferença é que um é antifurtado e outro assimilou, tipo, bastante dos princípios, né, que o furtado estabelece, assim, tipo, aí tem até, para terminar, tem um exemplo do, que o Heine, você liga aqui, para dar uma olhada, esse livro é muito bom, cara, livro básico, assim, ele pega e fala, por exemplo, ele pega a ideia dos objetivos do milênio, né, ele fala da, da doença, como é que é, aquela doença que é passada por um parasita, não lembro agora, enfim, e aí ele fala que essa doença é uma doença que assola, por exemplo, a Europa, pelo menos desde o Império Romano, né, e aí, quando é que a Europa conseguiu se livrar disso? Depois da industrialização, que daí que conseguiu, né, criar saneamento, criar moradias adequadas, etc e tal, né, tipo, as pessoas tiveram mais acesso a rendas maiores, sistema de saúde, educação, etc e tal, foi aí que o Brasil, que a Europa conseguiu se desfazer de si mal, e qual é a medida que esses países europeus, né, que dominam essas instituições internacionais, hoje, propõe para malária, para combater a malária? Cara, eles doam, eles doam, mosquiteiros para a prática, assim, tipo, ou seja, eles criam aquela coisa, né, eles criam regras para que dificultam ou proíbem, basicamente, proíbem os países africanos de se desestralizar, entendeu? E aí, tipo, na outra ponta, eles fazem o quê? Fazem, né, a benevolência de doar mosquiteiros para combater a malária, tipo, mas o fator, tipo, ou seja, está combatendo os efeitos, não a causa do problema. Então, tipo, a diferença é essa, tipo, e o furtado é essa coisa, furtado, ele vê a necessidade de tu combater os efeitos, entendeu? Tipo, como uma medida paliativa, mas também a necessidade de bater, né, o principal é de combater as causas, né? Tipo, então, de um lado, né, os governos petistas tinham essa coisa de combater os efeitos e as causas, e de um lado só tinha a preocupação de combater os efeitos. Então, seria essa grande diferença, assim, tipo. Matheus? Bom, a gente falou antes da ditadura militar, de certa forma, é, comprou a ideia de que é preciso industrializar o Brasil, industrialização por substituição de importações, mas descartou a ideia da integração social, né, lugar da integração social, você teria ali a polícia política, né, o DOPS, o DOI-COD, fariam o papel do que o furtado pensava como integração. Eu diria que os governos democráticos, aqui eu vou forçar um pouquinho a barra para assimilar a FHC, Lula, e Dilma um pouco no mesmo saco, agora eu sei que tem diferenças muito fortes entre eles, mas, de certa forma, eu acho que esses governos compraram a ideia de que era preciso integrar a sociedade de alguma maneira, né, e deixaram um pouco de lado o desenvolvimento. Então, apesar dos méritos, assim, inegáveis, que o governo Lula, o governo Dilma, tiveram em tentar reativar a industrialização, o investimento em infraestrutura, e fomento, né, por exemplo, a indústria naval se desenvolveu bastante, no geral, quando você olha os dados, né, parece que a industrialização, desindustrialização não recuou muito, né, talvez ele, talvez fosse pior, assim, esse fomento, é difícil dizer, mas, de certa forma, foi, não foi só a exclusividade deles, né, acho que falou muito bem, eu acho que é uma tendência meio que geral desses organismos, inclusive Banco Mundial, de que você vai, o país subdesenvolvido vai explorar vantagens comparativas, que, bleno furtado, né, inegável, vê ali que é uma armadilha, eles estão chutando a escada, que eles usaram para subir onde estão, né, como diz aquele coreano, e vai pegar um excedentezinho ali para redistribuir, para administrar a miséria. Eu acho que tem sido muito esse o modelo prevalecente no mundo, subdesenvolvido, nos últimos anos, sabe, exportar matéria-prima e pegar um pouquinho do excedente para socializar ali, né, socializar um pouquinho dos benefícios administrando a miséria. Eu não acredito que os governos petistas conseguiram realmente sair desse ciclo, né, eu acho que Mangabeira Unger até fala, foi o nacional consumismo, né, em posição de nacional desenvolvimentismo, nacional consumismo, né, exportação de matérias-primas vai financiar o consumo, mas foi, eu, assim, claro, que privilegiar a integração social por si mesmo é meritório, isso é super importante, até para conseguir criar essas bases, né, a indústria, a indústria moderna, a indústria contemporânea, precisa de uma mão de obra super qualificada para operar essas redes técnicas e conseguir instrumentalizar o conhecimento produzido, mas acho que, no geral, como estratégia de desenvolvimento, não foi totalmente consistente, sabe, acho que em grande parte ainda essa estratégia primária exportadora acabou sendo prevalecendo, bom, não por vontade, né, ah, porque o Dula é bobo, não é exatamente isso, talvez pela questão das coalizões políticas, a necessidade de negociar cada pequena medida e responder a críticos que é uma coisa típica da elite brasileira, né, do liberalismo ultra-radical, tudo que é do Estado é ruim, então, tudo que o Estado, qualquer intervenção do Estado vai gerar distorção, por aí vai. Só um comentário, ah, perdão, achei que você tinha terminado, Matheus. Não, não, eu terminei. Não, o comentário, né, porque, assim, a minha questão, né, ela vai na direção quase no sentido assim, né, qual é a viabilidade da aplicação de uma política, né, de desenvolvimentismo econômico, planejamento econômico numa economia integrada, né, porque uma coisa é o nacional desenvolvimentismo em que há uma reserva de mercado e você tenta desenvolver a sua indústria para substituir importações. Outra coisa totalmente diferente é fazer isso num ambiente de integração competitiva, né, como o Collor inaugurou lá em 92, 93. E eu acho que aí talvez esteja o grande problema, né, de tal forma que, por exemplo, se a gente for analisar, porque dentro das gestões petistas também há muita diferença, né, se a gente for analisar o primeiro governo Lula, a política econômica, a política industrial daquele governo era muito avançada, né, ela tinha definição de três setores estratégicos, ela tinha talvez uma falha institucional de não conseguir articular todos os esforços, mas você viu um direcionamento interessante que acaba sucumbindo frente à crise internacional em 2008, 2009, em que o PNDES teve que aplicar uma política anticíclica violenta e também essa negociação, né, com os setores produtivos tradicionais que fizeram com que as políticas industriais perdessem um pouco o seu foco, né, elas ficaram meio que vamos beneficiar todo mundo e aí nessa de beneficiar todo mundo quem ganha é quem já está lá, quem já tem massa muscular para atuar no mercado, né. O que vai ser revertido depois no segundo governo Dilma, que criou uma série de instituições para o desenvolvimento industrial como a Embrapi e uma articulação mais sofisticada, mas pelas próprias contradições daquele governo que acabou nem sendo finalizado, a gente vê que também não teve nenhuma, não gerou os efeitos esperados, né. Por isso que eu pergunto qual é a atualidade de Furtado na medida em que todo o pensamento dele foi produzido para ser aplicado num contexto de reserva de mercado num contexto pós-redemocratização em que há essa integração competitiva. Sou eu? Sim. Cara, eu acho que na verdade assim, o Furtado nesse ponto ele continua totalmente atual, assim, porque não tem como, entendeu, não tem como gerar desenvolvimento, tem uma política econômica ativa assim, a participação do Estado ativo, entendeu, tanto ali na fomentação da ciência básica quanto na, na, né, tipo, por trás ali, tipo, da fomentação da produção, da, né, do desenvolvimento das empresas, das indústrias que vão, né, tipo, acoplar essa ciência básica que, né, tipo, desenvolver objetos e tal, quanto do outro lado do consumo, né, fomentando, assim, tipo, né, o consumo através, né, tipo, de distribuição de renda e tal, e, tipo, em algum grau, assim, proteger com etapas, né, com plano bem delimitado, assim, tipo, a indústria nascente, sabe, é claro, tem que saber, não é assim a gente pegar, vamos proteger e pronto, não, vamos proteger, né, tipo, olha, mas daqui, sei lá, vamos fazer medidas, sei lá, tipo, eu vou subsidiar 30% dos salários, né, dos teus empregados, vamos botar, assim, um exemplo e tal, mas durante dois anos, daqui a dois anos, eu vou subsidiar só 20%, daqui a, daqui a mais dois, né, quatro anos, eu vou subsidiar só 10%, daqui a seis anos, eu vou tirar fora, aí tu te vira, entendeu, tipo, ou seja, tem que saber que em seis anos, tu vai ter que ganhar, tu vai ter que ganhar em escala, produtividade, entendeu, tu vai ter que qualificar o capital, qualificar o trabalho, entendeu, tipo, é o que aconteceu no mundo todo, entendeu, tipo, no mundo todo, assim, o Liszt, né, o Matheus falou do stand da escala, que é uma expressão que o Chang pega do Liszt e tal, que é o grande, né, é um grande teórico alemão do século XIX e tal, que vai também, tipo, baseado no Alexander Hamilton, que é o cara que vai, digamos, fazer o, né, o arquitetal, o desenvolvimento dos Estados Unidos, o Liszt vai arquitetar o desenvolvimento alemão e tal, tipo, tem que saber, tipo, que tem que ter, assim, não faz sentido colocar uma empresa nascente, entendeu, competir com uma empresa, né, bem estabelecida já com escala desenvolvida, entendeu, tipo, não faz, por exemplo, pega todas as empresas hoje, mais recente, por exemplo, pega as empresas chinesas e tal, por exemplo, as empresas de celular e tal, cara, elas estão sendo conhecidas, tipo, hoje, tipo, hoje aqui, tipo, né, no último ano e tal, que foi conhecida, tipo, na América Latina e tal, até então, na real, ela tinha um mercado muito recente, que era o mercado chinês e alguns países satélites da China ali e tal, só depois que ela tinha, digamos, né, força, o Cente, para pegar e bater de frente com a Apple, que botaram ela a disputar com a Apple, entendeu, não, não, acho que, ah, eles pegavam a ver, tipo, olha só o que acontece, por exemplo, a Alemanha, cara, porque é uma indústria mais qualificada, entendeu, do que a Alemanha, e dentro do cenário de crise, a Alemanha está protegendo as empresas, entendeu, ela está dando, está, tipo, verba para as empresas não serem compradas pelos chineses, entendeu, está gastando dinheiro, um dinheirão, tipo, jogando dinheiro em indústria, em indústria, em ciência básica, entendeu, em tecnologia básica e tal, para fomentar, digamos, as indústrias, as indústrias nacionais daqui a um, dois, três, cinco anos e tal, não é isso? Matheus, quer dizer algo? É, é interessante esse exemplo da Apple, né, e da Huawei, e o 5G, que, percebendo a desvantagem, né, o governo dos Estados Unidos retornou o que fazia antes, que era usar a força, né, usar a pressão, tentar criar coalizões internacionais, para tentar boicotar, então aí, retórica é aquela coisa, né, livre mercado, para vocês, mas para mim, é proteção e fomento. Claro, claro. Então, assim, claro que, eu acho que é datado, né, o Celso Furtado, ele usa um conceito, que é, digamos, econômico-sociológico, né, ele fala de sistema econômico, e usa, e fica bem claro, que ele, como ele usa sistema econômico, quer dizer sistema econômico, nacional, né, delimitado pelas fronteiras, regrado pelas leis do Estado, que são impostas coercitivamente, e que precisam também, para funcionar, claro, de um grau de consentimento, e de integração, social e regional. E, dessa maneira, já tem, nesse ponto, está datado, assim, realmente, o sistema, é difícil falar que o sistema econômico, hoje, não é internacional, né, a gente tem, a gente tem, acho que hoje, uma situação em que sistemas políticos estão imersos em um sistema econômico que é bem maior. Era assim, antes, você levar em conta aquela teoria do sistema mundo, mas a maneira como, como esses fluxos de capital, realmente, são rápidos, são dispersos, então, realmente, parece estar em todo lugar, é impressionante. Aí, dito isso, eu acho que tem uma atualidade, sim, muito forte, quando ele coloca a importância de você sofisticar a sua economia, né, dá para pensar que a gente vai, vai alcançar os exportadores de 5G e de celular, exportando banana. É, é até engraçado, né, república bananeira, literalmente. Pessoal, antes da gente, a gente pode falar o debate, ah, perdão, desculpa, fala, Matheus, termina. Claro, para sofisticar a economia, o papel do Estado, né, com uma estratégia clara, uma estratégia consistente, de médio e longo prazo, tem que ser feita, e claro, condições políticas para isso, que é um grande problema. Precisaria, por exemplo, de um sistema de partidos, isso é uma interpretação minha, não é dos seus votados, precisaria que em Brasil tenha um sistema de burocracia profissional, e um sistema de partidos muito sólidos, para que você não tivesse um ciclo político de dois anos, que você não consegue fazer muita coisa. Então, eu acho que ela é bem atual com essas, ela é atual com ressalvas, né, o mundo hoje é globalizado, e não dá para pensar que o sistema econômico é realmente nacional, né, mas aí o Estado precisa ser atuante, e a sofisticação é a condição para o desenvolvimento, a complexificação, o uso intensivo de conhecimentos, escolher seus campeões, né, como a China fez, como os Estados Unidos fez, como a Alemanha fez, escolher seus campeões para disputar, tipo, para fomentar e logo disputar. Tá, antes da gente entrar aí na questão das limitações, acho que já abordamos um pouco, né, talvez nem tenha tantas, eu acho que só uma coisa que precisa ainda ser colocada é como, por exemplo, a teoria marxista da dependência vai indicar que Furtado reduziu a crítica à questão da desigualdade de troca, né, não é só isso, né, a gente tem a invasão das multinacionais, a superexploração do trabalho, etc, né, mas antes da gente entrar nesse tema, né, e partir para o final, temos duas perguntas aqui interessantes que fogem um pouco desse debate, eu acho que é interessante a gente parar, responder e aí ir para essa parte mais final dessas limitações, tá. A primeira pergunta é da Eveline, que é nossa aluna aqui do curso de Ciências Sociais, também faz parte do projeto Leitura Crítica, né, acho que tem a ver com aquele debate que a gente estava fazendo lá atrás, ela diz, se aos Furtados chegar a alguma conclusão sobre por que a elite brasileira, à época pós-gravidão, prefere fazer o uso da mão de obra salariada, importada e branca ao negro, ex-escravo, né, essa é a primeira pergunta, a segunda é interessante também, para vocês, como o Ciências Sociais Furtados concebe a oposição entre Brasil e Estados Unidos, né, ele é um dos autores que explora essa oposição também, não só ele, né, vários autores vão abordar isso, então o que vocês têm a dizer aí sobre essas duas questões? Cara, eu acho assim, tipo, eu acho que a substituição da mão de obra negra para a mão de obra branca na agropecuária e tal, eu acho que se explica basicamente aí por uma concepção racista mesmo, que é diferente da indústria, né, porque se pegar para ver, a indústria, né, tipo, tentou incorporar uma mão de obra qualificada que vinha da Europa, né, tipo, né, enfim, mas no meio rural não faz sentido, porque se pegar para ver, a nossa produção rural é extremamente desqualificada, se comparada, por exemplo, na década de 20, 1920 e tal, com os Estados Unidos, por exemplo, a propriedade privada dos Estados Unidos, o 30% do valor de propriedade privada estava em capital, ou seja, máquinas, equipamentos, etc e tal, no Brasil era menos de 3%, então não explica, entendeu, não é que o meio rural, né, tipo, qualificou a sua produção e tal, porque na verdade isso vai acontecer só a partir da década de 50, a partir da década de 50, então para mim, para mim é racismo, puro assim, tipo, eu acho que ele chega a mencionar também algo sobre, assim, como era uma urgência, né, no caso da agricultura realmente, não tem muito como explicar, e como você precisaria, né, integrar o negro na sociedade de fato, né, formá-lo, alfabetizá-lo, etc, era mais fácil você trazer a mão de obra europeia, mas para mim, sinceramente, eu acho que tinha muito também essa coisa da, o negro era visto como um animal, né, cara, não era um... Não, tinha um fator, né, na indústria tinha um fator que explicaria, né, tipo, segundo ali, quem vai explorar isso é o Floresta Fernandes, que o que que acontecia? A produção no meio rural não era uma produção que tinha a mesma disciplina dentro de uma fábrica, entendeu, que tu tem que entrar ali, trabalhar quatro horas, descansar meia hora, uma hora e trabalhar mais quatro, seis horas, enfim, tal. Tipo, não, ali tu, tipo, tinham atividades que, né, que ficavam, dependendo da, né, da sazonalidade e tal, que não ocupavam tanto esse tempo, assim, tipo, a Neto faz... Tanto é que eles falavam, os negros se ocupavam, por exemplo, na agricultura durante a parte da manhã e à tarde eles iam, sei lá, iam trabalhar com couro, iam trabalhar com outras coisas, assim. Essa foi o... Então, na indústria eu explicaria, né, por que dessa importação de mão de obra europeia, mas agora no meio rural, eu não vejo outro fator, senão o racismo, assim. É, ele, o Celso Furtado chega a mencionar que realmente havia necessidade de mão de obra para a agricultura, né, que empregar os libertos como assalariados não bastava, né, precisava de mais mão de obra ainda, então a abertura para a imigração teria ali para ele uma razão econômica, assim, uma razão quase de técnica, né, precisava de mais gente. Mas na indústria tinha esse elemento, claro, que era mais barato, né, às vezes você importar alguém que era já experiente, às vezes nem eram escolarizados, né, muitos imigrantes eram analfabetos também, acho que a maioria era. Mas tinha, entendendo ou não, muitos eram artesãos, né, a gente já tinha uma experiência de trabalho de fábrica, então você não ia precisar formar totalmente aquele trabalhador. Mas, claro, a questão ideológica, né, do racismo é indegável. Bom, e, claro, a gente sabe, por exemplo, que quando a abolição veio, ela incluiu indenização para os senhores de escravos, mas não incluiu uma indenização ou alguma medida de, sabe, de educação, de qualquer auxílio para o liberto. Então, e também acho que a questão rural também é lembrada do imigrante colono, né, que foi mandar, que foi, famílias foram mandadas para áreas rurais para desbravar elas e ocupar, seria uma opção fazer isso também com os libertos. mas foi uma opção mesmo que a elite preferiu usar europeus, né. E a gente vê desigualdade, uma das desigualdades regionais que tem no Brasil é exatamente áreas que tem uma, que tem uma, uma partilha de terra, uma divisão de termos um pouco menos concentrada, são geralmente essas áreas de colonização, né, de imigração rural europeia, e áreas que são, que tem uma concentração maior. Isso, isso, é, explicaria, por exemplo, por que áreas, áreas que tem maior proporção de população branca, na média, tem os indicadores sociais, né, um pouco melhores. Mas foi porque, foi uma opção mesmo feita de manter, manter, digamos, descartar os libertos ou empregar eles de uma maneira extremamente subordinada, né, nos piores postos do mercado de trabalho. E o, enquanto, bom, a gente fala muito dos, dos imigrantes e tal, que realmente foi uma coisa, mas acho que o, ainda, enquanto ao mesmo tempo o Estado pagava uma indenização para os, dos senhores lesados pela abolição, né. Os imigrantes, os imigrantes europeus que chegavam aqui e iam para algumas regiões do país e tal, eles ganhavam terras, entendeu, até hoje, pegar para ver aqui no norte do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina, no Paraná, o IDH, por exemplo, dessas regiões, é o IDH muito próximo do IDH europeu, entendeu. Agora tu vai, tipo, para as regiões onde, tipo, os negros foram, tipo, descartados e tal, tipo, eu tenho o IDH, tipo, da África subsaariana, assim, sabe. É uma questão muito clara, assim, tipo, o Lima Barreto, que era um escritor da época, ele denunciava o caráter racista disso tudo, assim, tipo, o Lima Barreto, que era na década de 10, 20, se não me engano, e tal, já deixava. Tem uma outra questão aqui do Juarez, eu já tinha lido, mas eu vou trazê-la de volta, porque ela é muito interessante, ela é quase que uma questão metodológica, como o Celso Furtado concebe a oposição entre o Brasil e os Estados Unidos, ela vai aparecer em vários momentos da obra. E aí, o que vocês têm a me dizer? Eu tenho alguma coisa a dizer, mas vou deixar vocês primeiro. Quer que eu comece? Pode. Cara, não só o Furtado, mas todas as obras, assim, tipo, todas essas obras fundadoras, pega lá o Sérgio Buarque de Holanda, o Gilberto Freire, o Caio Prado Júnior e tal, o Celso Furtado, o Florestan Fernandes, em alguns momentos, que eu leio eles, mas em algum momento, tem os Estados Unidos como uma grande referência, assim, sabe? Positiva até, tipo, a diferença, por exemplo, do Celso Furtado para o Caio Prado Júnior é que, tipo, o Celso Furtado vê o sucesso dos Estados Unidos na construção de um mercado, né? Tipo, de um mercado de massa ao longo do tempo e tal. E o Caio Prado vai ver, tipo, na condição da ruptura do pacto colonial, enfim, tipo, mas as relações, tipo, desses autores com os Estados Unidos é positiva, eles sempre colocam os Estados Unidos como uma referência positiva, assim, tipo, o Furtado fala várias, algumas vezes sobre o Alexander Hamilton, Que foi o grande arquiteto do desenvolvimento americano e tal. um filho de uma escrava com um escocese e tal, do Caribe, da região do Caribe e tal, e foi assassinado pelo vice-presidente dos Estados Unidos na época num duelo de armas e tal. Esse cara é um gênio, hoje em dia tem um, tem um musical na Brother, meio hip hop e tal, porque são autores negros e tal, é bem legal, assim. É bom, até já assisti. É legal, é interessante. Matheus? É, essa comparação com os Estados Unidos é interessante você pensar primeiro o que que, não a oposição, mas a similaridade do Brasil com os Estados Unidos, né, um país grande, dimensões continentais, de origem colonial e que teve durante muito tempo predomínio do sistema de escravidão, né. Então, o que que os caras olhavam, então, como o Wilson disse também, no Gilberto Freire, essa comparação é muito forte, Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior, no Raimundo Fauro também, sempre tem essa, mais recentemente o Gessé Souza, né, também, quando ele fala da questão da formação da subjetividade, né, como é que se forma num tipo de ética subjetividade mais universalista e, em outros, você cria esse sujeito meio dilacerado, né, brasileiro, é, mas, é basicamente isso, né, a formação do mercado interno punjante, parte por uma, para um meio rural um pouco mais democrático, né, propriedades de tamanho pequeno ao médio, predominando sobre as grandes propriedades, exceto no sul, nos Estados Unidos também, é, hoje, o cinturão da miséria dos Estados Unidos, né, aquela área ali, sulista, que, que tem os piores indicadores de educação e de pobreza, e também uma área, uma, diz como, mais religiosa, né, o fundamentalismo religioso e, tradicionalmente, a área mais racista também, né. Sim, mas, e a guerra da secessão, o porquê da guerra da secessão explica muita coisa, é muito emblemático mesmo a comparação com o Brasil, né, porque tem a questão, né, da ruptura do pacto colonial, né, que eles o romperam, tipo, com a, com a matriz, enquanto o Brasil, né, fez um acordo que nos manteve, tipo, só que passou, digamos, a propriedade de Portugal para a Inglaterra e tal, mas o que que aconteceu, tipo, o Sul, ele é especializado, tipo, né, na produção de algodão, né, de obra escrava, etc e tal, e exportava, tipo, tanto para o Norte, né, tipo, que era menos, que era uma indústria, que era uma indústria que era protegida e tal, né, que era nascente e tal, muito mais frágil que a indústria techo inglesa e tal, e, e, e ele queria, tipo, essa coisa do livre mercado, porque o que que acontece, tipo, eu estou exportando mais, entendeu, e que se eu precisar de algum manufaturar, tipo, o que que era? Uma sociedade onde tinha os senhores, tinham os senhores de escravos, né, tipo, e tinham os escravos, né, tipo, e era essas, tipo, tinham poucos ali, tipo, poucos assalariados brancos, entendeu, né, tipo, que se botavam dois ou três deles para cuidar de 100 negros, trabalhando, né, na plantação de algodão e tal, mas basicamente o que era? Era uma sociedade que a estrutura era senhor e escravo. Já no Norte, não, no Norte tinha toda, né, uma classe média, tipo, industrial, burocrata, tinha uma maior, uma maior distribuição de renda e tal, mas percebeu, por exemplo, que o Sul seria, né, a integração do Sul nesse modelo, né, tipo, econômico, social, seria, né, mais um espaço para se desenvolver, né, mais um, né, mais um, tipo, e o Norte não queria, porque, enfim, tinha suas vantagens, tipo, os senhores não precisam de muita coisa, tipo, tudo que eles precisam, eles, né, de manas faturadas, eles podem comprar, e para eles é muito mais vantajoso, né, ficar usando mão de obra barata, plantando e ganhando dinheiro e tal. E o Norte não, ou a gente rompe com isso de uma vez, entendeu, ou a gente vai continuar sendo, né, não vai, não vai, não vai conseguir superar a condição de uma colônia. O Hamilton já falava isso, sabe, tipo, antes da Guerra da Secessão e tal, o Hamilton foi o primeiro secretário do Tesouro americano. Ele já falava como que o desenvolvimento econômico e industrial, né, tipo, ou seja, era necessário para se romper com a condição de colônia, entendeu? Não adianta se ganhar independência e ganhar uma guerra para ser independente. Você precisa de uma emancipação econômica, entendeu? E a emancipação econômica, ela tem um preço, ele pega, ele escreve tratados, fala assim, olha, no início, né, a nossa produção industrial, ela vai ser mais cara que lá de fora, entendeu? Mas a gente tem que privilegiar, tem que produzir a nossa, a nossa, a nossa indústria, entendeu? Porque, tipo, amanhã ela vai ser a nossa emancipação e tal. Tinha muito claro isso, assim, sabe, era muito aberto, assim, o debate nisso aí, e foi aí que, foi daí que se conseguiu, tipo, o desenvolvimento e emancipação real dos Estados Unidos, porque se não fosse, entendeu? Tipo, se o Sul tivesse ganhado a guerra, entendeu? E os Estados Unidos abriram esse mercado, consequentemente, ele ia se desindustrializar, seria, tipo, uma espécie de Brasil hoje. se não, piora. Interessante, né? Porque, assim, os dois elementos que me chamaram mais atenção, né? Nessa oposição, barra, similaridade, é que o Furtado indica, lá no começo do livro, que os Estados Unidos foram uma colônia de exploração que não deu certo, e que por isso virou colônia de povoamento, né? Exato. Como é que é essa coisa da história, né? E, por outro lado, o fato de que o liberalismo, ele entrou no Brasil muito, assim, ao pé da letra, né? Não se questionou, não se problematizou aquela teoria. Eu até esqueci o economista que era o liberal da época que se apropriou. Mauá, que esconde Mauá. Não, ele fala de outro. O Mauá está nessa leva aí, mas ele refere a Karu, Karu e Lu, uma coisa assim, eu não me lembro o nome exato. E... E... Isso, Visconti Caídu. Exatamente. E que nos Estados Unidos, não. O Alexander Hamilton, que fez essa apropriação, e de cara ele indicou, não, olha, isso vale para eles, para nós, que a gente está saindo de outro lugar, de outro patamar, etc., a gente tem que fechar nosso mercado, incentivar a indústria, e depois, se a gente tiver competitividade, abrir. Tanto que, curiosamente, o país que é considerado o pai do neoliberalismo, na verdade, são os fundadores da intervenção do Estado da economia, né? E fizeram isso na história, que são os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos praticou protecionismo econômico por mais de um século e meio, e um protecionismo muito mais agressivo do que qualquer tigre asiático. Exatamente, exatamente. Mais um século e meio, muito mais agressivo, pega, compara com a China, o protecionismo americano de um século e meio, mais de um século e meio, foi muito mais agressivo que o protecionismo chinês de meio século. Sim, sim. Não, e tem uma coisa, pega lá o Alexander Hamilton, pega o Liszt na Alemanha, pega o... aquele pré-positivista francês, o... Saint-Simon? Ah, o Saint-Simon. Saint-Simon. Todos eles eram smithianos de origem, o Visconde de Cairo, todos eles eram, mas quando eles estiveram lá, caiu no... Assim como também na França também teve o... o Benjamin Constant e tal, que foi secretário do Napoleão. Todos eles eram liberais, smithianos e tal, mas quando caiu na... na... na obrigação para eles, tipo, desenvolver um sistema, um sistema que... de desenvolver, né? criaram um sistema de desenvolvimento para os seus países, todos eles deixaram de lado o smith. O Alexander Hamilton, o Saint-Simon, o Benjamin Constant, o Liszt e tal, o único que conseguiu, que continuou fiel, né? Tipo, lendo a cartilha do smith foi o... o Visconde Cairo, o único que... o... 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 o furtado fala isso, compara o Alexander Hamilton com o Cairo e tal. o Guedes com o Milton Friedman, né? O outro Friedmaniano, o último Friedmaniano ortodoxo. Para fechar, então, gente, já indicar aí futuras lives, né? Já sobre esse tema econômico, né? Mais específico. Queria que a gente abordasse bem rapidamente aí as principais limitações, né? da teoria de furtado, principalmente pensando aí já na teoria da dependência, né? Sobretudo a teoria marxista da dependência, Rui Mauro Marini, Teutônio Santos, Bânia Bambira, né? Também quem... podemos incluir nessa lista aí o Francisco de Oliveira, embora seja uma vertente diferente, né? Como é que vocês pensam essas limitações aí do... essa crítica, né? marxista ao pensamento de furtado? Para fechar mesmo, tá, gente? Quem começa? Tá, eu começo. É, o Celso Furtado, ele tem algumas ingenuidades, né? E uma coisa que eu gosto, que o Chico de Oliveira chamou atenção, é um certo dualismo implícito, né? Então, tem o setor moderno, tem o atrasado, e a gente vai passar de um para o outro, e o desenvolvimento é você abandonar o atraso e conseguir modernizar a sua economia. O Chico de Oliveira vai mostrar que o atraso, às vezes, está bem integrado ao moderno também, né? Então, hoje é uma discussão um pouco mais banal até, né? Falar mão de obra, exploração de mão de obra barata, mas, na época, foi uma coisa interessante ele chamar a atenção, por exemplo, para a importância que o setor, que os setores atrasados tinham na economia brasileira, como isso perpetuava a desigualdade, e como isso não impediu de certa forma uma modernização, mas foi uma modernização com extrema desigualdade, né? Uma modernização brutal, assim, que submeteu a maioria da população brasileira a condições de extrema precariedade e acabou consolidando, assim, um Brasil que se industrializou parcialmente, mas continuou dependente na prática, né? Uma dependência diversificada, não só essa ideia de exportar matéria-prima e importar manufaturados, mas é uma dependência também com mecanismos financeiros e a própria falha que a gente falou um pouco aqui relativa à política da ditadura militar, né? Mas que tinha prenúncios até no período do Varrias também de que você vai industrializar sem integrar a população, né? E mais ainda, vai transformar a miséria no grande ativo, né? Exploração brutal de mão de obra barada. Primeiro, eu acho, assim, que a crítica do defendecionista do Fernando Henrique e do Faleto, eu acho que é descartável, assim, tudo que a gente já discutiu até agora, assim, porque, basicamente, o que ele faz, assim, é propor aquilo que, tipo, o Gudin, o Gudan, sei lá, como se pronuncia e tal, tinha, tinha, tipo, né, sugerido como forma de modernização do país, que é, basicamente, abre o mercado, entendeu? Abre o mercado e que as coisas, né, a mágica do mercado vai resolver as coisas. E aproveita as sobras dos desenvolvidos, né? Sim, tipo, é, exatamente, o que cair, né, o que cair pra nós aqui vai ser lucro, a gente não vai precisar fazer esforço, porque tudo que vier pra cá vai ser lucro, a gente não vai precisar, tipo, fazer esforço pra desenvolver a indústria, a tecnologia, a ciência, é muito mais fácil, assim. Quanto à crítica, por exemplo, marxista, assim, dependência do marxista e tal, eu acho mais relevante, assim, porque dá, dá, coloca em evidência a dimensão política que o Furtado não, não percebeu, assim, sabe? Tipo, isso é importante ver, até pra gente analisar o, o processo, o processo histórico mesmo, assim, por exemplo, pega no Brasil, tem ali tal período varguista que se, se cria uma indústria incipiente, entendeu? Uma classe, uma classe trabalhadora organizada, né, tipo, uma classe média que ela não tinha uma identidade política clara, né, tipo, enquanto a classe, a classe trabalhadora, ela já, ela estava integrada, ao desenvolvimentismo, entendeu? Tipo, às vezes fazendo críticas mais radicais, entendeu? Mas é integrada ao desenvolvimentismo e tal, ou seja, aprendeu a fazer o jogo, assim, depois do período autoritário, o vadanha do Estado Novo entrou e aprendeu a fazer o jogo, tanto é que a gente vai ver isso aí, por exemplo, eleitoralmente, assim, sabe? Como é que os votos vão ser, como é que o, né, esse pessoal vai se comportando nos votos e tal. O que que acontece? Quando a gente tem, pega os dois períodos, a gente tem estabilidade democrática de normalidade institucional, de 1945 a 1964, de 1989 a 2016. Quando a gente tem esses dois, esses dois períodos e tal, a gente tem um desenvolvimento, tipo, econômico e social, não necessariamente, no caso, né, tipo, de 89, de gente puxado pela, né, pelo desenvolvimento industrial, mas a gente tem alguma, algum desenvolvimento e tal. A gente tem uma queda da desigualdade, por exemplo, pode ser medido pelo índice de Gini, né, aumento da renda e tal, tipo, e um voto cada vez mais à esquerda, vamos dizer assim, um voto cada vez mais à esquerda. O que que acontece quando a gente chega próximo, por exemplo, de um índice de Gini civilizado? Vêm as rupturas democráticas. Quais as consequências imediatas das rupturas democráticas? É o aumento abrupto, entendeu, tipo, da desigualdade, ou seja, mostra que a desigualdade, ela não é só a consequência, entendeu, de um sistema, ela é um modo de operar o sistema, é um modo de administrar o sistema, assim, é muito assim, tipo, tá, você pega, por exemplo, vem assim, é uma queda, é uma queda, né, tipo, da desigualdade que é extensiva e tal. E aí, tá, por exemplo, pega de 89 a 2016, ela é uma queda que ela é mais lenta, entendeu, tipo, até o final do governo Fernando Henrique, e aí, tá, beleza, no governo Lula e Dilma, dá uma acelerada, uma pequena acelerada aquela e tal, mas tu vê que não é consequência do partido A ou B, entendeu, é consequência, tipo, do jogo democrático, assim, e aí o que acontece vem as rupturas, assim, e mostra que, na verdade, a gente vive um paradigma, né, porque, vende-se, inclusive, tipo, né, academicamente, vende a ideia de que o povo, ele não tem memória, não sabe, não sabe, não sabe votar, não sabe se organizar e tal, isso é falso, entende, porque, quando se tem estabilidade democrática, na verdade, adicional, o povo vai votando cada vez mais de acordo com seus interesses, a ser cada vez mais as pautas que dizem, que estão de acordo com os interesses do povo, entendeu, vão sendo aprovadas, né, tipo, no jogo político e tal, e aí vem a ruptura, ou seja, a ruptura, não porque a gente não sabe fazer, não porque a gente não sabe fazer o jogo democrático, é justamente porque a gente é muito apto a fazer o jogo democrático, entende, e o Furtado não percebeu isso, assim, e aí, talvez, e qual é a grande diferença, né, de uma coisa para outra, porque, se pegar o Brasil com os países desenvolvidos, houve, né, tipo, uma ruptura ali dentro da oligarquia, houve uma disputa interna da oligarquia, e houve uma imposição, né, hegemônica de uma oligarquia industrializante, não por benevolência, né, não por convicção, mas por necessidade, no caso dos Estados Unidos, no caso da Inutera, da Alemanha, da França, entendeu, enquanto no Brasil, não, no Brasil houve uma ruptura, mas não conseguiu se impor, né, tipo, a hegemonia, entendeu, não conseguiu se estabelecer, não conseguiu se estabelecer uma nova ordem social, um novo modelo de solidariedade social, entendeu, embora a gente via que aquilo ia sendo construído ao longo dos períodos, dos lapsos democráticos, entendeu, mas não vingava, porque sempre quando a gente chegava próximo, né, de uma situação civilizada, de fato, vinham as rupturas, e as consequências imediatas eram, né, um crescimento abrupto da desigualdade e tal, e aí, tipo, eu acho que esse é o grande problema do Furtado, assim, tipo, acho que esse é o grande problema do Furtado, que a teoria da dependência percebe, a teoria da dependência marxista percebe isso de forma mais sofisticada, assim. Beleza, eu acho que, assim, já temos aí duas horas e 19 de debate, tivemos algumas questões interessantes, né, eu acho que agora a gente pode caminhar para o final, queria só mencionar aqui, que o projeto Leitura Crítica, ele está aberto, né, para todos os interessados, quem quiser aderir ao projeto, não precisa ser pesquisador, basta se interessar, né, pela proposta, e está passando aí embaixo, né, o contato, quem quiser participar do grupo, faça o contato por e-mail, o grupo tem crescido muito, né, o Wilson, por exemplo, acabou de chegar, né, muito bem-vindo, a gente espera propor mais debates aí, no decorredor do ano que vem, sobre a questão econômica, eventualmente, trazendo para o debate algum autor da teoria da dependência, né, que talvez dialogue com o Celso Furtado, né, não vamos nos limitar só à questão econômica, já debatemos a questão racial, para frente vamos definir, né, dentro do grupo a gente define, né, quais são os autores que a gente vai trabalhar e tal, a ideia é retomarmos, retomarmos o projeto em fevereiro só, né, agora dezembro, final de ano, janeiro é o período de férias, né, na UENG, e aí eu já deixo o convite aqui, farei a divulgação da mesma forma, quem quiser entrar no grupo, faça contato pelo e-mail, em fevereiro retornamos, não sei ainda qual autor, né, estamos aí definindo, temos alguns nomes, como Guerreiro Ramos, Darcy Ribeiro, né, Teutônio dos Santos também está na lista, um dos, falando de teoria da dependência, né, então, agradecer aos colegas, Wilson e Matheus, com quem, basicamente o que a gente fez aqui foi tornar público conversas que a gente costuma ter cotidianamente, né, foi um grande prazer participar desse debate com vocês, e deixo aqui a palavra final para vocês, se quiserem dizer alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, também queria agradecer a oportunidade, né, e elogiar mais uma vez esse projeto idealizado pelo Robson, e foi legal retomar essas conversas, né, que eu lembro que a gente tinha em Porto Alegre, ansioso para, pelas próximas, né, os autores ali são muito bons, e para quem está vendo a gente, a mensagem é, leiam o Celso Furtado, leiam esse livro, A Formação Econômica do Brasil, ele é muito bom, e ele ajuda muito a entender coisas que a gente, coisas do passado, mas que ainda estão se repetindo, né, atavismos que ainda estão se repetindo nos dias de hoje. Bom, também queria agradecer, acho também, elogiar o projeto, que é muito legal, acho que tem muita coisa, assim, para ser explorado dentro desse projeto, assim, tipo, tanto dentro do meio acadêmico, quanto fora e tal. Falar também que é legal, reviver os debates, eu lembro uma vez que a gente estava no boteco bebendo, e eu levantei para ir embora, achei que um tio ia me bater, a gente estava falando do Delfim Neto, achei que o tio ia me bater, mas aí o tio pegou, me cumprimentou, sei lá por quê e tal, estava com pressa, fui embora. Legal, legal, reviver o debate. Pois é, eu lembro desse dia aí, foi minha última vez em Porto Alegre, ficamos algumas horas debatendo sobre Dilma e desenvolvimentismo, foi interessante. Mas é isso, vamos reeditar mais vezes, agradeço a paciência dos ouvintes, e a participação também, e fica aí o convite para o nosso próximo debate de leitura crítica. Um abraço a todos. Boa tarde. Obrigado. Graças. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.